O Pono Pono Universal, Método de Autocura Havaiana Escrito por Juliana de Carlin, professora do Pono Pono e mestre da reika Conheça uma das mais eficazes práticas de autocura que nos ajuda a corrigir os erros que cometemos e a redescobrir a nossa essência espiritual. Neste livro simples e inovador, Juliana de Carlin apresenta o método de origem havaiana desenvolvido pelos caunas, antigos sacerdotes desta região do Pacífico. A técnica consiste em identificar os problemas e encontrar um caminho para a autocura com base na compaixão, perdão, amor e gratidão. Sinto-me muito, perdoa-me, amo-te, sou grato. A sua prática permite tomar consciência de que somos nós os responsáveis pela realidade que vivemos e, como tal, pela nossa transformação. Com o Pono Pono, vai conseguir a energia necessária para o equilíbrio, reestruturação e alinhamento dos padrões mentais e o tornará mais consciente, saudável e feliz. O Pono Pono é mais uma ferramenta integrativa para este novo tempo, para este momento na procura de quem somos e de que forma podemos viver mais saudáveis, felizes e com sentido. João Magalhães, presidente da Associação Portuguesa de Rei e Mestre da Rei. Juliana de Carli é natural do Rio de Janeiro. Juliana de Carli é filha do Mestre Johnny de Carli, com quem desde 18 anos tem estudado e desenvolvido o uso de energias de cura. O seu percurso profissional constam mostrados em Ho'oponopono, Reiki, Caruna Reiki, numerologia cabalística, life coaching, entre outras fundações. Juliana de Carli vive atualmente em Portugal, onde continua a dar cursos e palestras da Ho'oponopono, consultas de numerologia cabalística e formação na área da Reiki. A terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Isso sabemos, todas as coisas estão interligadas. Como o sangue que une uma família, o que quer que aconteça à terra, acontece aos filhos da terra. O homem não desceu o enredo da vida, ele é simplesmente um filmeiro. O que quer que ele faça o enredo faz a si mesmo. O chefe indígena em Seattle, onde o seu povo foi obrigado a ceder as terras aos colonizadores norte-americanos, em 1852. Ao meu filho, Lourenço de Carli de Biasi, e ao meu marido, Clayton de Carli de Biasi, por todo o amor que compartilhamos. Aos meus queridos avós, Alicia, Ana e Manuel. Aos meus amados pais, Johnny de Carli e Valéria de Sucena, ambos. A minha irmã e amiga Eterna, Diana Ames de Carli. Já meu irmão tão querido, Camilão Neto. Prefácio de João Magalhães. Conheci o neto do Haponopono há muitos anos, através do Jami de Carli. Hoje, é com inenso o gosto que faça a apresentação deste livro inspirador. O que cruze-se pelo conhecimento do processo de autocuda dos caúnas de Valéria. Mostra como tudo está interligado. E como a vida tem mais beleza e valor, quando vivemos de forma simples. Anetados com valores universais, empoderadores e que nos guiam pelos vários desafios do nosso crescimento. O conceito de Ioano, Uniipili e Alma Kua, o eu médio, básico e superior, ajuda-nos a compreender as várias dimensões da pessoa. E é o conceito holístico que hoje em dia procuramos. Este holístico está também presente na abordagem de como tratar a questão de uma pessoa, verificando que podem ser muitos envolvidos e não apenas um. Ao abordar o perdão, a gratidão e o amor para um caminho de cura, levamos toda essa energia a todos os envolvidos. Ao praticar o Pono Pono, a pessoa responsabiliza-se pelas suas ações, ou seja, torna-se consciente dos processos das causas e condições que a criou. Ou seja, ela aproxima-se cada vez mais de quem é e também de quem os outros são, compreendendo que o sofrimento não é a solução, mas sim o amor que podemos expressar através de ações, pensamentos e palavras. Esta é uma prática que também nos auxilia a tomar as rédeas da própria vida, ao mesmo tempo que o vamos curando, perdoando e agradecendo por todas as situações. O Pono Pono é mais uma ferramenta integrativa para este novo tempo, para este momento, na procura de quem somos e de que forma podemos viver mais saudáveis, felizes e com sentido. Parabéns, Juliana, por mais este caminho. E que possas levar muitos ensinamentos de cura a todos. João Magalhães, presidente e fundador da Associação Portuguesa de Reiki. Desenador, da profissão, mestre de Reiki e empreendedor social. É autora de O Grande Livro do Reiki, de Reiki Guia para uma Vida Feliz, de Reiki para o Corpo e a Mente, de Reiki Guia do Método de Cura, títulos publicados pela Nascente. E da Reiki e ovação da consciência. Edições Mátema. Perfácio de Jónio e de Carla. Falar da Juliana não é uma tarefa fácil para mim. Pois sou o seu pai Coruja. Quando se fala de uma filha como a Juliana, corre-se o risco de um simples perfácio se transformar num novo livro. A Juliana nasceu no ano de 1986. Naquela época, eu ocupava o cargo do Legado Federal da Agricultura no Estado Brasileiro do Amazonas e pultava a vidiões com piloto privado. Ambas as profissões, naquela altura e região, não eram das mais seguras. Não foram poucas às vezes correr risco de vida. A Juliana nasceu numa época turbulenta, com muitas viagens e atividades profissionais. Assim tivemos pouco contato nos seus primeiros quatro meses de vida. Lembro-me bem que, numa manhã de um dia de folga, quando entrei no seu quarto, a Juliana estava a ser vestida. Após o banho pela Yama, Ela ouviu a minha voz, olhou para mim e abriu um lindo sorriso. Aquele sorriso irradiou um magnetismo tão forte que penetrou a minha alma. A minha vida nunca mais seria a mesma depois daquele dia. Desenvolvi a prudência. Qualquer coisa que me pudesse privar daquele sorriso já não me servia. Mudei de profissão, de emprego e fui viver para a pacata cidade de Poços de Caldas, situada nas verdejantes montanhas do sul de Minas Gerais, a fim de poder dedicar-me mais a ela e à sua irmã mais nova, a Diana. A Juliana foi a pessoa que, com um simples sorriso, conseguiu o que muitos tentaram e não conseguiram, mudar-me, fazer de mim um ser humano melhor. A Juliana foi crescendo e, em pouco tempo, descobri que ela tinha o poder de mudar as pessoas, da mesma forma como fez-se comigo. E acreditei que, com as ferramentas adequadas, poderia também ajudar a mudar o mundo. Conheci o Ho'oponopono um pouco antes da Juliana, que já era mestre da Reiki e iniciada no xamanismo nos Andes peruanos. Se viu logo que o Ho'oponopono seria o novo farol para a Juliana. Como o pai que investe e acredita nos filhos, escrevia num congresso realizado em Madrid. Ela ficou encantada com o novo método. E perseguiu a sua pesquisa com outros mestres. O Ho'oponopono é apenas uma das ferramentas que, não tenho dúvidas, ajudarão a Juliana a pôr muitas pessoas num caminho de luz e a serem mais saudáveis e felizes. Sinto-me muito. Perdoa-me. Amo-te. Sou grato. Eu sou Jónia de Carlin. São Lourenço, 9 de julho de 2013. Jónia de Carlin é mestre da Reiki, autor dos livros Reiki Universal, Reiki Terapia do Terceiro Milênio, Reiki em Modo de Saúde e Transformação, Reiki Sistema Tradicional Japonês, Reiki para Crianças, Reiki Os Poemas Recomendados pelo Mikauzui, Reiki Apostolas Oficiais, Reiki como Filosofia de Vida, O Férol do Reiki e O Oráculo pelo Reiki. Apresentação Para um leitor, primeiramente agradeço-lhe por estar a ler o meu livro. Eu acredito que foi uma decisão determinante na minha vida, pois por escrever-lhe que irei fazer escolhas, a dedicar-lhe antigos sonhos. Estas palavras hoje fazem parte do início do meu percurso profissional como para ter o trimestre da Reiki e do Oponofon. Talvez já me conheçam, ou talvez ainda não. Chamo-me Juliana de Caron e sou filho de um conhecido mestre da Reiki, Johnny de Caron. Nasci no Rio de Janeiro, onde boa parte da família se encontra. Formei minha educação física pela Universidade Estadual de Campinas para poder compreender o corpo físico e afundar cada vez mais os meus conhecimentos sobre como funciona o corpo físico e energeticamente. A respeito do meu pai, digo que é conhecida, pois o seu trabalho e o seu amor pelas pessoas fizeram e fazem a diferença até hoje na vida de um homem, inclusive na minha. O meu pai investiu muito tempo em mim e em estudos para encontrar respostas sobre a técnica da Reiki. Traduziu diversos manuscritos japoneses e trouxe para o Ocidente muitas informações acerca desta técnica, seja histórica ou tecnicamente, e de uma forma muito simples. Ele transmite-as para que todos possam perceber melhor a energia de Deus, já que ela pertence a todos. Tornei-me Reikiana no dia 18 de setembro de 1994, aos 8 anos. Fui iniciada pela mestre Claudete de França em Poços de Caldas, Minas Gerais, onde morei dos 4 aos 13. Naquela época, o casamento dos meus pais chegava ao fim e eu sentia-me muito angustiada com a situação que tivinha em casa. Eu mal sabia que os pais paravam, pois até então não era tão comum como nos dias de hoje. O dia em que foi iniciada não rei que marcou-me o mui, dado que até hoje tenho cenas gravadas na memória. Lembro-me da minha mãe sentada na grande sala que já conhecia, devido às sessões de fisioterapia que havia feito ali, e a sala cheia de pessoas, a maioria mulheres, sentadas no chão, encostadas já às paredes. A minha mãe estava ali para fazer o nível 2 de Reiki. E eu e a minha irmã fomos iniciadas separadamente com outras 3 crianças numa sala pequena, no interior da clínica. Durante a iniciação, eu estava curiosa para saber o que se passava e abri aos olhos. Só me lembro de ir a mestre e ir pedindo para eu e as outras crianças fecharmos os olhos. E no fim, ela explicou que a partir daquele momento teríamos canais de energia. Sentíssemos alguma dor, poderíamos transmitir energia através das nossas mãos e a dor passaria. Mal sabia eu que na verdade naquele momento se iniciava uma grande jornada precoce de aprendizagem e crescimento espiritual na minha vida. na mesma semana, o meu pai comprovou à minha mãe um vaso de flores cor-de-rosa. Não me lembro de que espécie. E no dia seguinte, a planta acordou caída, murcha. A energia da casa não era grande coisa. Estava com o meu pai na sala e resolvi testar a energia reiki na plantinha. Apliquei cerca de 10 minutos e depois fui acompanhar o meu pai e a fazer algo na rua. Em menos de duas horas estávamos de volta e a planta estava perfeita e cheia de vitalidade. Esta foi a minha primeira experiência com o reiki aos oito anos. O meu pai que presenciou a cena e me observava a minha anima que tínhamos sido iniciadas resolveu então fazer o curso de reiki e pouco tempo depois a aprofundar os seus conhecimentos. O que trouxe todos os frutos que hoje se podem ver inclusive oito livros sobre a técnica reiki. No dia 8 de abril de 1996 o meu pai inaugurou a sede do Instituto Brasileiro de Pesquisa e a difusão do reiki no Centro Comercial de Copacabana à Rio de Janeiro. Foi nessa sede que acompanhei muitos cursos de atendimento do meu pai. Participava somente nos cursos básicos de vida à minha idade e cheguei a passar o mês de julho inteiro no Instituto para aplicar reiki e fazer florais portando a praia pelo reiki. Somente aos 19 anos fui iniciada no nível 3A e aos 21 anos no nível do mestrado de reiki. Conforme a recomendação dos japoneses quanto à total acumulação dos chakras à maturidade intelectual e hormonal o nível 3A do reiki é o nível em que se trabalha o corpo espiritual. Foi fantástico. O curso teve lugar no Flato Geóge 5º e 11º Jardins em São Paulo. Nele o meu pai ensinava uma técnica oriunda do Havai a chamada cirurgia caúna. A sala estava cheia de alunos e o meu pai pediu para que eu fosse ao centro da roda. Juntamente com ele fazia uma demonstração da cirurgia caúna em duas participantes do curso que apresentavam enfermidades. A senhora em quem apliquei a cirurgia não via de um dos olhos. Na verdade dizia ter uma mancha preta nos olhos que impedia de ver mas conseguia ver ao redor dela. Já a mulher em quem o meu pai aplicou a técnica uma psicóloga tinha a bursite no braço esquerdo. O meu pai olhou para mim e disse-me para segui-lo nas etapas da técnica daiana enquanto os outros alunos observavam a fim de que todos nós aprendêssemos. Eu já viro um médico riqueno aplicar esta técnica daiana na minha irmã e funcionara instantaneamente. Até então não sabia mais nada. No final da sessão meu pai perguntou às duas senhoras se tinham sentido alto. A psicóloga disse maravilhas que tiveram a sensação de que se passara álcool ao longo do braço e que a dor se atenulara enquanto a senhora em quem eu aplicara a técnica disse que não senti nada. De imediato pensei será que fiz algo errado e fui dormir triste pois não tinha sido bem sucedida na minha missão. No dia seguinte começou o mestrado intensivo quinze dias consecutivos do curso. A filha da senhora em que eu e eu aplicara a técnica estava inscrita no curso e disse-lhe Juliana no final da aula preciso falar contigo. Fiquei curiosa. Então ela veio ter comigo e disse que a mãe dela estava a ver ao perto. Falámos com o mestre Johnny e ela recomendou que a filha da senhora fizesse mais duas cirurgias caunas para que ficasse completamente recuperada. Esta foi a minha primeira experiência com a cirurgia cauna. Houve muitas outras. Todas as pessoas em quem eu apliquei ou cuja aplicação presenciei responderam bem ao tratamento. Na minha opinião entre as técnicas de cura esta é mais eficaz que já conheci e por isso os caunas por alternativa da E.N. ganharam o meu respeito e admiração. A E.N. fazer esta técnica pois o oponopono é uma técnica que também vem dos caunas. Há 21 anos quando fiz o mestrado de reiki as experiências foram aprofundantes. Novas técnicas novas vivências. Nessa época eu morava numa república numa casa de estudantes perto da Universidade de Candida. Era um lugar excelente onde vivi muitas histórias então tornou-se difícil encontrar pessoas na minha idade para compartilhar o que eu vivia e aprendia para não falar das partidas que me pregava. Mas eu vivia a situação sempre de forma positiva e isso nunca me impediu de falar acerca das minhas experiências com as pessoas já que sempre acreditei que podia despertar algo nelas. Era comum em conversas e até em festas eu tocar em assuntos relacionados com o reiki ou a espiritualidade e o mais gratificante é que as conversas continuavam pois as pessoas ficavam curiosas e faziam muitas perguntas. Eu sentia estar a cumprir a minha missão. Em alguns momentos afastei-me de tudo isso pelo conflito da espiritualidade com o mundo dos jovens em que vivia e este meu afastamento provou a mim mesmo a diferença entre viver de acordo com as leis divinas e práticas para manter equilíbrio físico emocional mental e espiritual e simplesmente não praticar o meu conhecimento e viver uma vida indisciplinada e ainda diria de olhos fechados como muitos podem viver uma vida inteira sem um despertar a perceber melhor a fonte universal a busca pela espiritualidade pela evolução espiritual pessoal ou seja cada um deve procurar o seu próprio crescimento por exemplo de caliente a ser filha de jones de carlos tão sábio e equilibrado se eu mesma não fizer algo por mim ele ajuda até certo ponto e muito dando todo o apoio ensinamentos cursos e ajuda graças a ele tenho esta formação com pouca idade mas é preciso eu querer procurar estudar e ler só nós podemos de facto fazer por nós próprios e cada um tem a sua hora o seu momento em que sente necessidade de crescer um pouco mais e entender a vida um pouco melhor como diz o mestre confúcio de nada vale tentar ajudar aqueles que não se ajudam a si mesmos além das aulas a que assisti no instituto no Rio de Janeiro e em São Paulo meu pai levou-me em algumas das suas viagens de estudo e crescimento espiritual fui com ele para Salvador Fortaleza São Tomé das Letras Peru sempre acompanhado por grupos numerosos reikianos e Espanha para o Congresso Internacional de Reiki no Peru o grupo é sempre guiado pelo experiente chamã Malcún e pela sua mulher Alana em cada uma destas viagens tive diferentes experiências incríveis em algumas delas eu diria parecer mágico o que via e sentia por não falar da beleza de alguns rituais um banjo mais importante foi vivenciar sentir e ver com os meus próprios olhos tudo o que presenciei pois assim incorporei a experiência não há como tirar em toda essa bagagem dizer que não vi dizer que não é verdade pois eu estava lá pode ter a certeza de que muitos me disseram que eu estava enganada que nada disto existia e que era coisa de gente doida e as conversas com os engenheiros são as mais difíceis mas como disse nenhum cético pode tirar-me as minhas experiências sei que ainda tenho muito que aprender e experimentar estou aberta a isso e é muito importante pois como diz o mestre Confúcio é preciso esvaziar-se para poder receber mais conhecimento algo que está cheio não se pode adicionar mais não é verdade? e teremos sempre sempre muito a aprender na viagem ao Peru muda-se da cidade a cada dois dias em média os hotéis e a comida são excelentes e todos os dias o grupo passa por diferentes práticas e técnicas de xamanismo e ou do rei no ano em que participei tivemos a meditação de todo o mundo dentro de um tempo sagrado peruano morai nessa viagem ouvi muito sobre o Ho'oponopono e já ouvia ouvido falar superficialmente desta técnica graças às redes sociais e internet lamentavelmente nessa viagem não tive nenhuma experiência com o Ho'oponopono mas tudo tem o seu tempo pesquisei acerca da técnica e aprendi o básico mas faltava uma orientação mais tarde quando finalmente tive a oportunidade de participar num workshop pude usufruir de bons resultados de técnica e então resolvi aprofundar os meus conhecimentos estava a passar por uma fase difícil mudar a tudo na minha vida tive de escolher ou continuava a morar com uma amiga numa bela casa que arrendáramos ou continuava com a minha cadelinha de 10 anos a lua tinha de ficar com a minha cadela e por isso tive de ir viver com a minha mãe num pequeno e distante apartamento o que fez também com que abandonasse o meu emprego pois tornou-se muito distante e eu precisava dar aulas de ginástica muito cedo noutra cidade ou seja lá se foram casa móveis pertences e um trabalho que eu adorava fiquei muito triste pois uma mudança radical na minha vida e a minha energia baixou muito graças a Deus e ao meu pai Ho'oponopono entrou de forma intensa na minha vida naquele mesmo mês trazendo-me novamente de equilíbrio a paz interior a felicidade e os serviços sinceros fez também com que eu usasse muito mais o Reiki apesar de ter crescido com ele não praticava diariamente porque naquele momento não tinha forças coisa que hoje é muito diferente dado que sinto sempre a necessidade de me energizar a cada manhã e à noite para me manter equilibrada em todos os aspectos para mim o Ho'oponopono foi um divisor de águas que transformou a minha vida por completo a partir do momento em que comecei a praticar o que é o Ho'oponopono? o Ho'oponopono é um sistema havaiano que significa corrigir um erro uma vez que na língua havaiana ou significa causa e Ho'oponopono significa perfeição além disso a prática do Ho'oponopono para os caúnas traz equilíbrio entre três instâncias entre os que possuímos o ano o eu médio o eu consciente o niipili o eu vásico o nosso eu instintivo ou inconsciente e o alma calua o eu superior o Ho'oponopono é um processo de autocura subconsciente na nossa mente 5% perconsciente 75% inconsciente e 30% superconsciente utilizamos o consciente para decidir a nossa vida mas enquanto ele é a cabeça o inconsciente é o proposto é o inconsciente que acaba por direcionar os nossos pensamentos e ações uma vez que possuímos memórias armazenadas de outras vidas de outros níveis de consciência das nossas relações de parentesco e autoconhecimentos ao longo da vida em algum momento aprendemos que determinado comportamento ou ideia era ideal para nos proteger ou que aquilo era o certo para nós mas hoje já não tem sentido e traz um resultado insatisfatório ou infeliz e o oponopono consegue atuar neste campo mais profundo mais difícil de se aceder transmutando-o para atingirmos o inconsciente precisamos estar em alta ou o estado hipnótico e também é possível repetir múltiplas vezes palavras escritas ou faladas existem recursos utilizados para trabalhar um padrão inconsciente como a PNL indicações hipnose regressão mas nada é tão eficiente como o oponopono além de interligar os três eus do ser como a fonte definitiva é de fácil aprendizagem e prática praticar o oponopono consciente de todo o seu significado e com lucidez faz-nos um ser integral somos seres espirituais a ter uma experiência material e não seres materiais que buscam espiritualidade para ter uma experiência espiritual na verdade trata-se uma busca pela essência espiritual de cada um de nós e por isso trazem tanta plenitude e brilho no olhar as pessoas que entram neste caminho como foi dito anteriormente o oponopono corrige um erro portanto o problema é a chave o oponopono pois ele traz à tona algo que precisa ser transformado restaurado e do qual muitas vezes não se sabe a causa e é por isso que se torna importante defini-lo bem por exemplo o leitor possui uma determinada forma de agir que não lhe agrada mas quando menos espera repete o mesmo traço que está enraizada na sua personalidade e não faz a menor ideia do motivo porque age desta forma poderá trabalhar este defeito praticando o oponopono sem perceber a causa existe ainda a possibilidade de ter algum insight que demonstre a sua origem como já aconteceu em muitos casos tudo fará sentido para si além de vir a beneficiar do resultado porque palavras podem atingir o nosso inconsciente sejam elas escritas ou faladas para que as palavras surjam antes são pensadas por nós e mesmo que não ditas e escritas se forem muito repetidas já formarão um padrão de pensamento isto é importante para nos mostrar o seguinte tudo começa no pensamento quando as famílias caunas se reuniam para resolver um problema de um filho elas tinham a consciência de que aquele filho foram mais sensível e que poderia estar a ser vítima do resultado de pensamentos de toda a família portanto praticavam sempre o oponopono mesmo que não se apresentasse um problema explícito pois encarávam-no como um banho espiritual um banho que cuidava da mente dos pensamentos cuidava dos espíritos consequentemente das emoções do corpo na vida material promovendo o ser integral Porquê praticar o oponopono? O oponopono e reiki são conhecimentos que depois de adquiridos dispensam o terapeuta ou o facilitador para serem utilizados a pessoa que participa num workshop ou num curso de alguma técnica neste sentido normalmente apresenta duas razões que a faz procurá-la ou ela se sente ansiosa preocupada desemparada e procura uma forma de se trabalhar ou trabalhar algo ou alguém na sua vida ou ela tem consciência do todo da essência da vida e do ser humano e quer aprofundá-la Em determinadas situações as pessoas aprendem técnicas que não se satisfazem por não se sentirem completas ao praticar e portanto não põem em prática a aprendizagem há outros motivos que as impedem de praticar por exemplo a falta de tempo ou de um espaço apropriado falta de disciplina ou até mesmo quando a aprendizagem cai no esquecimento de nada adianta aprender e se não praticar imagino que se está a ler este livro é porque procura mais conhecimentos para se melhorar principalmente a si próprio pois a nossa paz reside em nós e o Ho'oponopono é uma técnica que pode ser exercitada em qualquer local dado que acontece dentro da sua própria mente e não precisa de levar horas dependendo da questão poucos minutos algumas vezes são mais do que o suficiente quando a minha vida se desestruturou em todos os pilares e abalou profundamente as minhas emoções eu não tinha forças para aplicar a Reiki sentia-me desvitalizada e triste nem sequer punha as mãos sobre o coração e corpo para fazer uma auto-aplicação da Reiki algo simples que se pode fazer deitada ao acordar ou mesmo à hora de dormir quando adquiri o conhecimento do Ho'oponopono consegui transformar todo aquele sentimento de tristeza passando então a praticar as duas técnicas diariamente quando não se consegue solucionar os problemas conforme habitualmente como no meu caso aconteceu com o Reiki o Ho'oponopono preenche tal vazio até porque esta técnica exclui o ego na sua solução é totalmente uma conexão com o divino e ele a atuar sobre nós aqui excluir o ego tem um duplo significado o primeiro por admitirmos ser responsáveis pelo problema seja ele qual for já agimos com humildade e não procuramos a resposta rendendo-nos à fonte divina para que ela solucione o segundo no sentido em que o ego é o resultado de um conjunto de memórias que podem ser transmutadas aos poucos e deixa de ser atuante na sua personalidade ao longo deste livro tais conceitos vão tornar-se mais elucidativos algumas técnicas deixam o problema de lado para se focar na solução o que sempre achei inteligente trabalhar para dar força ao lado fraco da balança o Reiki e outras técnicas atuam desta forma nos equilíbrios das energias Yin e Yang se a pessoa apresentar um excesso de Yang o Reiki doa mais Yin e se ela apresentar um excesso de Yin doa mais Yang já no Ho'oponopono encaramos o problema visto que ele é achado e quanto mais bem delineado estiver o problema melhor será pois saberemos exatamente o que precisa de ser trabalhado e transmutado em suma é literalmente entregar o problema às mãos de Deus depois de o problema ser definido o praticante tem de assumir 100% a responsabilidade do problema dado que na visão da terceira dimensão algo no subconsciente dele atraiu tal situação para a sua vida já na visão da quinta dimensão somos todos um e tudo o que acontece à nossa volta são espelhos portanto podemos assumir plenamente a responsabilidade do problema com mais compreensão desta postura o praticante ao assumir tal postura faz o seu pedido à divindade e em seguida orações e respirações que explicarei com mais por menor futuramente o doutor Helene é hoje uma personalidade importante para o Ho'oponopono ele ensina uma oração simples sinto muito perdoa-me amo-te sou grato nesta oração assumimos o problema ao dizer sinto muito tomando esta responsabilidade para nós próprios existem outras orações mas estas quatro frases possuem a resposta direta para os sentimentos relacionados com a prática de acordo com cada frase do processo de transmutação desenvolverei posteriormente este aspecto as promessas do Ho'oponopono são muitas desde mudar sentimentos e padrões de pensamento mudar relações resolver problemas até mudar situações importantes na vida relacionadas por exemplo com profissão família e saúde sugiro que as pessoas comecem por mudar pensamentos e sentimentos pois é algo como o Ho'oponopono se muda quase instantaneamente e então o praticante já pode perceber a eficácia da técnica como ainda estamos no início do livro e falaremos um pouco sobre a história e a origem da técnica peço que nos tempos livres o leitor determine três problemas que irá trabalhar ao longo do livro no momento em que as técnicas começarem a ser explicadas em relação ao primeiro problema sugiro que seja um pensamento sobre uma questão atual no qual o incomoda a sua própria posição algo que seja mais simples e fácil de resolver o segundo problema deverá ser intermediário por exemplo uma relação problemática ou alguém que o incomode no trabalho e o terceiro problema algo que lhe exigirá mais tempo para ser trabalhado como problemas financeiros ou a construção de uma casa mais um lembrete importante quando praticar oponopono é importante que se esvazie existe um pedido inicial que desejamos que seja transformado mas muitas vezes necessitamos de uma solução não peça a solução peça a transmutação o universo terá a melhor resposta para lhe enviar a qual muitas vezes vem de uma forma inimaginável exemplificando se tem problemas financeiros pelo que pode ser que surja um trabalho novo ou uma promoção no atual emprego mas o mais importante é esvaziar-se e acreditar que a divindade pode atuar nas nossas vidas tendo fé não fazendo mal a ninguém e nem a nós próprios e agir em busca da solução e o universo conspirará a nosso favor temos de agir o simples fato de o leitor agir em busca do que quer já mobiliza uma energia sua que atrairá o desejo é essa a lei da atração a ação ajudará mas a resposta pode vir de outros caminhos podendo igualmente ser fruto do seu trabalho e quando receber a bênção lembre-se de expressar gratidão escreva os seus três pedidos especificamente no capítulo 13 encontrará orações que poderão ajudá-lo na prática relativamente a cada assunto origem no Havai o Popono Pono está a tornar-se mais conhecida cada dia que passa mas ainda não é uma técnica tão difundida como o Reiki resolvi buscar informações a respeito da sua origem para começar a conhecer um pouco do Havai pois lá viviam os caunas que desenvolveram a técnica o Havai está localizado num arquipélago composto por oito ilhas de origem vulcânica que emergiram lentamente do leito do mar através de um hotspot ponto quinto os vulcões do sudeste do Havai são os únicos ainda ativos no Havai encontra-se o Parque Nacional dos Vulcões Património Mundial situado no meio do Oceano Pacífico é o estado norte-americano mais isolado do país e devido à sua localização mais meridional em relação aos outros estados norte-americanos é considerado parte dos estados do Pacífico das Ilhas da Polinésia a capital Honolulu encontra-se a 3.100 km de distância na costa norte-americana é o único estado dos Estados Unidos na América a possuir um clima tropical sendo quente o ano inteiro com temperaturas médias 25 graus e 22 graus no inverno história os primeiros habitantes do arquipélago havaiano eram nativos por polinésios que já viviam na ilha há muito tempo antes da chegada dos europeus em 1778 o arquipélago recebeu outros povos polinésios de arquipélagos mais a sul e também bem-vindos do Taití o grupo do Taití desembarcou nas ilhas havaianas em 700 d.C trouxe uma cultura diferente tambores plantas uma religião e outros chegos que possuíam uma sabedoria diferente e eram chamados por chamãs os chamãs eram possuidores de sabedoria espiritual acerca de dado assunto fosse selo político comercial ou cultural a diferença estava na sua espiritualidade na forma como lideravam os povos possuíam também conhecimentos de medicina natural por meio dos elementos da natureza e do contato com os animais com o passar do tempo foi diminuindo o número de nativos e aumentando os estrangeiros presentes no Havaí o primeiro europeu que chegou ao arquipélago foi James Cook desembarcou nas ilhas em 18 de janeiro de 1778 batizando-as como Ilhas Sandwich em homenagem ao Duque de Sandwich um Lord Britânico o arquipélago tornou-se uma referência e ponto de escala para os marinheiros europeus trazendo diversas doenças aos nativos ao longo do século XIX antes de os europeus chegarem às ilhas havaianas havia muitas tribos regidas por chefes indígenas estas sociedades possuíam um sistema organizado e autossuficiente baseado no arrendamento de terras comunais em 1792 um líder indígena chamado Kamehameha utilizando armas obtidas junto dos navegadores europeus iniciou uma longa guerra que perdurou 13 anos contra chefes de outras ilhas com a finalidade de unir todo o arquipélago e instituir então a monarquia Kamehameha cedeu lotos de terras às famílias rurais em 1819 o seu filho Kamehameha II subiu ao trono e aboliu a prática da religião havaiana em lugares públicos embora permitisse esta prática em privado em 1820 o governo norte-americano enviou um grupo de missionários e professores brancos protestantes que acabariam por converter a maior parte da população do Havaí ao protestantismo criaram também uma força escrita para o idioma havaiano e fundaram as primeiras escolas sete anos depois foi a vez de missionários católicos romanos espanhóis e franceses mas não foram bem aceitos em 1831 os missionários foram expulsos e os cristãos de origem havaiana foram presos em 1836 uma fragata francesa bloqueou o porto de Honolulu e obrigou a Mecaameá II a libertar os presos e a permitir a liberdade de expressão religiosa outro filho de Kameameá o rei Kameameá Kaui Keaui III criou a primeira constituição do Havaí em 1839 e um sólido governo central composto pelos poderes executivo legislativo e judicial o governo norte-americano reconheceu o Havaí como um país independente a partir de 1850 o Havaí passou a receber inúmeros imigrantes asiáticos chineses portugueses japoneses nesta época chegaram os pais de Havaio Takata mestre da reiki que marcou a história da difusão da técnica Takata nasceu no Havaí em 1900 e recebeu seu nome em homenagem à ilha tendo sido adicionada a letra O que designou feminino em japonês em 1874 Kalakaua tornou-se o rei do Havaí construiu a base naval de Pearl Harbor o que deu muito poder económico aos comerciantes e agricultores americanos quando morreu a sua irmã Liliwakalani tornou-se rainha do Havaí ela possuiu uma visão diferente da do irmão e apoiava a população no seu descontentamento quanto ao excesso de estrangeiros no país da nada adiantou pois em 1894 numa revolução tropas norte-americanas e grupos militantes liderados por norte-americanos alemães e britânicos tomaram o Havaí e depuseram Liliwakalani o descontentamento da população havaiana foi tal que Grover Cleverland na época presidente dos Estados Unidos queria devolver o trono à rainha mas ela e os líderes da revolução recusaram-se a perdoar publicamente em 1898 o Havaí encontrou no processo de anexação aos Estados Unidos em 14 de junho de 1900 de nosso oficialmente território norte-americano desde 1929 a população do Havaí exigia a elevação do território à categoria de Estado o que foi aprovado pelo Congresso apenas em 1957 com a assinatura da emenda em 21 de agosto de 1959 tornando o Havaí o 50º e o último Estado americano a entrar na União o Havaí tornou-se um grande povo militar e turístico a base militar de Pearl Harbor base naval norte-americana foi atacada pela força aérea japonesa em 7 de dezembro de 1941 A economia do Havaí prosperou ao longo do século XIX com a venda de madeira de alta qualidade à China até à década de 1830 com a venda de suprimentos e água para navios a partir de 1820 com a cana-de-açúcar depois de 1830 e com a venda de abacaxi a partir de 1880 em diante Atualmente a principal fonte de rendimento do Havaí é o turismo fazendo o setor terciário corresponder a 92% do PIB total O estado do Havaí possui a menor taxa de desemprego dos Estados Unidos da América 3.3% da população cerca de 88.5% dos habitantes do estado com mais de 25 anos possui um diploma de ensino secundário A população do Havaí apresenta um crescimento médio de 22% do ano passando 154.000 habitantes em 1900 para 1.360.000 e 300 habitantes em 2010 Deste total somente 9% vivem em áreas rurais É o estado norte-americano que possui a maior miscigenação racial sendo os brancos a menor porcentagem em relação ao restante país 24.2% e os nativos correspondendo a 8.2% da população total O Havaí possui muitas religiões presentes A maior parte da população é protestante e cristã 37.8% 22.8% são católicos 3.3% são mormons 9% são budistas 0.7% são judeus e 21% não têm religião Poucos são os nativos da ilha e menos ainda os que possuem a sabedoria cauna original Realizou-se uma longa e profunda pesquisa na língua havaiana para que pudéssemos ter conhecimento do segredo cauna Momento de prática Encontre um momento e local adequados para praticar o Ho'oponopono No capítulo 13 encontram-se orações para facilitar a prática Aqui é Respire mais profundamente Faça a sua oração com base nas questões que definiu no capítulo 3 e repita o mantra Sinto muito Perdoa-me Amo-te Sou grato Caunas História A palavra cauna significa guardião do segredo sendo a junção de duas raízes Ca significa guardião e una segredo Quando dizemos segredo não queremos dizer algo secreto e que deve permanecer oculto Mas referimos-nos ao sentido de descobrir a essência da nossa existência Antigamente o conhecimento cauna não era difundido mas agora existe a necessidade de reverter essa situação Uma vez que a comunicação no mundo está cada vez mais velor e muitas pessoas estão a tentar espiritualizar-se Consequentemente ocorre uma evolução de consciência do ser humano Assim sendo é importante dispor deste conhecimento para que cada ser na sua busca individual tenha a oportunidade de aprender a entrar em contato com a sua própria essência por meio desta técnica que une o céu e o homem Entenda melhor a sua ligação e o poder da natureza e saiba lidar consigo próprio os próprios pensamentos e fazer desta técnica uma ferramenta para auxiliar a vida tornando-a mais prazerosa e simples Una este segredo é um sistema prático e simples de conhecimento psicológico e filosófico portanto Una pode ser denominada como uma psicofilosofia ou uma filosofia psicoreligiosa é a sabedoria milenar dos antigos caunas havaianos verdadeiros chamãs que nos auxiliam a olhar para dentro de nós próprios e a desvendar os mistérios que temos no nosso ser este sistema integra a mente corpo e espírito e recorre a esta união por meio de ações e materializações para adquirir felicidade o sistema Una é muito antigo possui mais de 5 mil anos e foi praticado por sacerdotes no Médio Oriente foi uma doutrina oculta e secreta há muitos indícios que religiões de Israel Egito Índia e Mesopotâmia tenham sido influenciadas por este sistema os essénios que eram considerados os protetores e educadores de Jesus conheciam as práticas além disso devido ao seu conhecimento o próprio Jesus é considerado um grande cauna existe uma teoria que apregou a que Una era conhecida pelos habitantes mais antigos da terra que viveram no continente perdido de Mu também conhecido como Lemúria estes povos formaram várias colónias disseminando o conhecimento Una por regiões como a Índia o Egito a Birmânia a Europa e as Américas com a possibilidade de Atlântida ser a mais evoluída delas há cerca de 13 mil anos o continente da Lemúria submergiu em consequência do cataclismo intensos que deram origem às ilhas polinésias devido à sobrevivência de habitantes de Mu nas ilhas polinésias o conhecimento Una foi preservado quem recuperou o conhecimento Una foi o norte-americano Max Friedel-Mulong nasceu em 1889 e morreu em 1971 um psicólogo e escritor que em 1917 aos 27 anos chegou ao Havaí Max estudou ciência cristã filosofia e prática do Zen com um bispo norte-americano depois aperfeiçoou-se com um mestre japonês atingindo o Satori em Irvana encantado com a atividade do vulcão Kilauea logo teve conhecimento dos caúnas e do Dr. William Tufts Bigam seu precursor e mentor que pesquisou os caúnas por 40 anos e que aos seus 82 anos encontrou Max e o viu como seu sucessor nos estudos os missionários religiosos e a cultura ocidental tinham destruído o cotidiano ancestral dos caúnas proibindo as suas práticas que passaram a ser exercidas discretamente a maior barreira que Max Friedhelm Long e o Dr. William Tufts Bigam encontraram nas suas pesquisas foi o facto de a sabedoria caúna ser culturalmente ensinada aos seus discípulos oralmente existia uma tradição milenar oral e os poucos anciãos caúnas remanescentes negavam-se a contar os segredos aos pesquisadores isto explica por que motivo estes estudos do Dr. Bigam e de Max Long levaram longos anos de dedicação depois de 18 anos de estudos nas áreas da psicologia e da etimologia e dando continuidade aos estudos do Dr. Bigam em 1935 Long chegou à conclusão de que havia uma filosofia psicocreligiosa na forma de viver dos ancestrais havaianos e até na forma de surfar dos havaianos pois todos se unem pela mesma causa que se formem boas ondas para que todos consigam surfar é como se no surf todos fossem um além de corpo e mente estarem unificados no momento da prática a aspiração é desenvolvida tanto em quantidade de oxigênio quanto em retenção da aspiração em apneia na língua havaiana não há passado e futuro os antigos caúnas já viviam na eternidade do agora para eles o aqui e o agora de cada atividade do dia a dia é o único momento em que se pode ocorrer efetivamente a fusão entre o profano e o sagrado o homem é uma ponte de conexão entre céu e terra tudo isto será explicado mais detalhadamente no decorrer deste livro mas já podemos perceber que se por meio do homem céu e terra se conectam a concretização de uma conexão só existe no agora no momento no homem e através da ação do homem surge algo de origem profana Max Friedan Long explica que Una é uma ferramenta que está ao alcance de todos e que a qualquer momento e situação pode ser utilizada não precisamos deixar de acreditar no que acreditamos tradicionalmente se conhecermos alguma técnica como o Reiki John Rei Maikari cromoterapia terapia floral acupuntura ou até se formos de outra religião não é necessário abandonar as práticas tradicionais da nossa vida para podermos adicionar a ferramenta Una ao nosso cotidiano os sete princípios Kaunas os Kaunas são verdadeiros chamãs a prática Una está ligada ao xamanismo havaiano e eles possuem princípios que servem de base às práticas Kaunas e à forma de ver o mundo estes princípios têm os corolários que seriam ideias subsequentes quando aprende estes ensinamentos e realmente os incorpora a pessoa muda a forma de encarar a vida muda os seus pensamentos e isso reflete-se diretamente nos seus sentimentos e consequentemente nas suas ações veremos que mudar a forma de pensamento influencia cada pormenor da vida uma vez que pensamento é energia e possui forma e lugar no espaço primeiro princípio o mundo é o que pensa que ele é IK corolários tudo é sonho todos os sistemas são arbitrários o poder do pensamento a ideia de base deste princípio é de que antes de qualquer coisa tudo depende da forma como vemos a vida o mundo e as pessoas chama-se IK Papakai é esta visão do primeiro nível se pensar negativamente que o mundo é um lugar de sofrimento que nada lhe corre bem que as pessoas o perseguem para o prejudicar o leitor vai posicionar-se e agir dessa forma perante as pessoas e a vida estará na posição de vítima e deixará de agir conforme os seus verdadeiros desejos esta forma de pensar e encarar a vida trará sentimentos de tristeza de pressão e rancor aliás quais sentimentos estarão de acordo com este padrão de pensamento e o leitor atrairá uma realidade equivalente aos seus pensamentos quando vibramos neste padrão de pensamento acabamos por não valorizar pequenas coisas detalhes que se forem devidamente observados trarão cor à vida tornando-a mais feliz ao adotar uma visão positiva do mundo abolindo a postura de vítima tomando-a rédeas da sua própria vida no meio no meio dos sentimentos positivos e procurando encarar os problemas da melhor forma possível evitará dissabores e sofrimento futuro a pessoa que mantém um padrão de pensamento com qualidade reflete a felicidade até nas suas próprias feições a energia que emana chega a contagiar outras pessoas e mesmo quando surgem problemas parece que tudo na vida flui a diferença está unicamente na forma como certas pessoas encaram o problema afinal os problemas surgem mas a chave que faz com que um problema seja menor ou maior está na forma de lidar com ele manter os pensamentos em ordem não perder a calma e trabalhar para dar força à solução faz com que as portas para a resolução do problema se abram mais facilmente e que o leitor sinta menos angústia ou qualquer sentimento que a situação poderia suscitar utilizando os conhecimentos e as técnicas caunas podemos encarar a realidade pela visão metafísica a chamada e que papalua que seria a forma de perceber a realidade em segundo nível percebendo o funcionamento do fluxo energético e a ligação que existe entre pensamento energia e cosmos pode-se utilizar este segundo nível energético para se controlar o primeiro nível físico ao tornar-se realidade no mundo material seja em acontecimentos ou materializando-se no Ho'oponopono temos como verdade que somos completamente responsáveis por tudo o que temos à nossa volta pois a partir dos nossos pensamentos fazemos escolhas atraímos situações e sentimentos qualquer julgamento ou sentimento sobre uma pessoa ou situação está totalmente influenciado pelo nosso pensamento e pela nossa forma de encarar o talento deste princípio dos caunas é a visão dado que é a forma de pensar que vai refletir-se na visão do mundo o desafio é a ignorância por ter falta de conhecimento e a inflexibilidade que algumas pessoas mostram a perceber que uma situação tem mais de uma faceta a cor deste princípio é o branco segundo princípio não há limites cala corolários tudo está interligado tudo é possível a separação é apenas uma ilusão inútil utilização das ligações energéticas os seres humanos possuem uma ligação energética com o céu e com a terra sendo uma ponte de ligação entre ambos baseando-se na formação dos três eus do ser humano o eu superior é como se fosse uma partilha de Deus e através do eu superior todos estamos interligados numa interligação na teia da vida se todos temos essa ligação é possível atuar não só na nossa própria vida mas também na vida de outras pessoas através do contato entre os eus superiores o talento deste princípio é o esclarecimento quando o ser se torna consciente da sua ligação com o universo e faz claramente a ligação entre o seu eu e o universo transformando o homem num ser holístico o desafio para este princípio é a limitação quando o ser se limita a aceitar esta verdade que faz parte da sua própria essência a cor do cala é o vermelho terceiro princípio a energia segue o fluxo do pensamento maquia corolários a atenção segue o fluxo energético tudo é energia utilização do fluxo de energia uma vez que tudo é energia inclusive os nossos pensamentos se nos concentrarmos num pensamento o fluxo energético estará sincronizado cronizado com ele e a nossa atenção seguirá este fluxo energético o nosso foco está onde o pensamento e a energia estão simultaneamente até porque não há como separar a energia do pensamento visto que o pensamento é energia e sendo ele o foco estaremos a depositar nele a nossa energia vital então formar-se-á o fluxo de energia e desta forma os dois caminharão juntos para se tornar mais claro darei o seguinte exemplo suponhamos que o leitor tem um exame a fazer e o seu filho ou algum parente não está a sentir-se bem o leitor dirige-se ao local do exame mas o seu pensamento está no seu filho ou parente o seu corpo está presente naquele local mas tem a mente centrada noutro assunto e não consegue focar a sua atenção no exame de repente para e pensa tenho de me concentrar neste exame começa a lê-lo assimila uma das questões e o seu pensamento não tarda a agressar ao parente doente o leitor repete esta sequência algumas vezes até acabar o exame a sua mente está confusa sai do exame dizendo que não estava concentrado que não conseguiu dar o seu melhor a sua atenção estava no ente querido seu fluxo energético de pensamento estava voltado para a pessoa e consequentemente não conseguiu direcionar a sua atenção para o exame pois a energia não fluía para ela portanto um talento deste princípio é o foco se conseguir manter a sua atenção o seu foco onde é necessário a energia seguirá os pensamentos e cumprirá a sua missão integralmente até com esta sensação de integral de inteiro pois estará inteiro ali o seu corpo e a sua mente estavam conectados em determinada atividade já o desafio deste princípio é a confusão um aspecto que está ligado ao facto de a pessoa dividir a sua atenção e dispensar a energia ao invés de focá-la a cor deste princípio é a laranja quarto princípio o seu momento de poder é agora maná vá corolário tudo é relativo utilização do momento presente tudo é energia e boa parte do que imenciamos da nossa realidade somos nós a criar nada se pode mudar no passado e nada se pode fazer no momento que ainda não chegou o futuro aqui e agora o presente é o único momento em que podemos de facto agir e fazer com que os planos se tornem realidade no momento presente o leitor pode organizar-se para um momento futuro estar no aqui e agora a definir quais serão os passos para que consiga manter o foco e atingir os seus objetivos dentro de um prazo a partir do instante em que os passos a serem dados estiverem definidos o objetivo só se tornará concreto quando o leitor agir quando depositar a sua energia numa dada ação para que dela surja algo para isso é preciso foco que a sua atenção esteja no momento que o seu corpo e a sua mente estejam unificados a trabalhar no presente de nada adianta pensar pensar e decidir se não houver ação e a ação ocorre no presente quanto mais presentes tivermos aqui e agora mais produziremos e colheremos dos nossos feitos e por isso repito a ideia do princípio o seu momento de poder o seu momento de fazer é o agora o talento ou atributo deste princípio é a presença pois se estivermos presentes com o corpo e mente a nossa unidade como seres humanos estará no momento para que possamos agir e construir e o desafio deste princípio é a procrastinação visto que mesmo que seja uma grande ideia se se mantiver somente no pensamento adiando a discussão aqui e agora de nada servirá isto é tão forte para os caunas que na língua avaiana só existem palavras no presente a cor deste princípio é o amarelo quinto princípio amar é compartilhar aloa corolário o amor aumenta quando o julgamento diminui tudo está vivo atento e reativo utilização do poder do amor tanto já ouvimos sobre amor ao próximo trata-se até de um mandamento que resume sete dos dez mandamentos de Deus amarás ao teu próximo como a ti mesmo apesar de a ideia ser simples temos de interiorizar a sua compreensão é preciso sentir dentro de nós o amor pela vida pelas pessoas e pelos seres vivos sentimos o amor através do nosso chaco cardíaco que corresponde com uma expansão do seu campo magnético amar não é julgar e quando não julgamos o próximo e o vemos por meio das palavras pensamentos imagens ou atitudes transferimos-lhe esta energia abençoando-me é capaz de abençoar o bem potencial desejando sucesso às pessoas a quem se dirige ele pode abençoar reconhecendo uma qualidade ou dando ênfase a uma característica ou condição positiva possuindo a intenção de que aquilo que foi reconhecido cresça ou aconteça quanto mais felicidade a pessoa sentir mais sorte terá pois a energia da felicidade vibra numa frequência vibratória que atrai mais felicidade e sorte a pessoa que é feliz também é capaz de sentir mais felicidade por outra pessoa e consequentemente ter mais capacidade de abençoar o próximo o talento deste princípio é a benção é a emissão de boas energias para o próximo e o desafio é a raiva que faz com que imitamos sentimentos energias de má qualidade e preguejamentos a cor deste princípio é o verde 6º princípio todo o poder vem de dentro mana coroário tudo tem poder o poder vem da permissão da criação utilização do poder da permissão da criação esta energia que absorvemos mana é o nosso alimento vital o que nos dá vitalidade o que nos dá vida esta é a energia que será utilizada em trabalhos de energização em transferência de energias em bênçãos e através dela pode-se dar poder a algo seja uma pessoa ou um objeto energizamos com mana aquilo a que queremos atribuir poder e da mesma forma que podemos dar poder podemos tirá-la para que algo ganhe poder é necessário colocar intenção nesse objeto ou pessoa permitindo que a nossa energia seja aplicada o talento deste princípio é a permissão enquanto o desafio é o medo pois o medo é uma barreira que impede que a transferência de energia seja efetuada o medo é um sentimento que ao ganhar força ou seja se dermos permissão ao medo ele simboliza as ações a cor deste princípio é o azul sétimo princípio a eficácia é a medida da verdade ou não por o lado existe sempre outra forma de se fazer algo utilização do poder da flexibilidade neste princípio os chamãs têm como verdade o que é eficaz se algo não está a funcionar como o usual porque não mudar a forma de agir ou pensar práticas caúnas como o oponopono mesmo não tendo comprovações científicas apresentam resultados excepcionais vamos aproveitar o conhecimento e usufruir de seus benefícios este princípio é uma quebra de paradigmas humanos o que é essencial neste momento estamos a viver na terra e os seres humanos estão a reconectar-se à própria essência voltando a ligar-se à natureza que faz parte do todo assim como cada um de nós é o momento do religar as pessoas estão a buscar respostas para sentimentos sensações para a vida procurando a sua causa descobrindo a fonte divina e adquirindo um novo significado para a vida o talento deste princípio é o tecelão de sonhos os chamãs conseguem induzir os sonhos para que estabeleçam conexões subtis com o divino e entre todas as interconexões existentes seja com animais ou plantas com a ancestralidade e até com os quatro elementos da natureza é por meio do sonho que o leitor vai estabelecer a conexão pelas habilidades ativadas por ela pode-se receber informações e normalmente o que se sonha está a ser trabalhado no inconsciente subtil mas a mente humana pensa tanto que vai camuflando cada vez mais esta percepção quanto mais se praticar mais claros e evidentes se tornam os sonhos os chamãs descem os seus sonhos e podem ajudar outras pessoas a descer os seus o desafio deste princípio é a dúvida no caso de uma atividade eficaz como o reiki se a pessoa tem a dúvida ela não se conecta já no caso dos sonhos a dúvida é se estes são reais se trabalham a pessoa de forma inconsciente se passam alguma informação conhecimento ou se são sonhos conduzidos pela mente um filtro dos sonhos pode ajudar neste caso exatamente para filtrar estes sonhos influenciados pela mente e não por conexões subtis a cor deste princípio é o hilás princípios do oponopono a seguir estão os princípios do oponopono pode-se observar que eles derivam dos princípios caúnas e se baseiam principalmente no pensamento pois o pensamento é a energia e o início dos sentimentos das ações e da nossa realidade o universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos se os meus pensamentos são destrutivos eles criam uma realidade física destrutiva se os meus pensamentos são perfeitos eles criam uma realidade física repleta de amor sou plenamente responsável por criar o meu universo físico tal como ele é sou plenamente responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam a realidade enferma não há o exterior tudo existe como pensamentos na minha mente momento de prática vá para o seu lugar de silêncio aquiete-se respire mais profunda e lentamente faça a sua oração e pedido com base nas questões que definiu no capítulo 3 e repita o mantra variações no uso do Ho'oponopono certamente existem diferentes formas de se praticar o Ho'oponopono se o leitor compreender qual é a essência do método da filosofia una e interiorizar estes valores vai conseguir praticar naturalmente no penúltimo capítulo descreva algumas das formas como pratica o Ho'oponopono particularmente como a reza associada ao uso do tambor neste formato fazemos uma oração e depois ao tocar o tambor ritmadamente a mentes vazias isto aliado a um propósito definido o ressoar do tambor em resultado do magnetismo da terra dá força à sua intenção e traz inspiração através da mente entrega a um momento de pura conexão um dos Ho'oponoponos mais fortes que já pratiquei ocorreu quando estava ajoelhada numa igreja na cidade de Toledo em Espanha a reza somada a uma respiração profunda e ao sentimento mais sincero de perdão aceitação amor e gratidão naturalmente transbordados no meu peito deveu-se a um pedido talvez o mais importante da minha vida ter sido concedida em pouco tempo qualquer forma o Ho'oponopono mais conhecido hoje é o da identidade própria adaptado por Morna Malamacu Simeona nascida a 19 de maio de 1913 e morreu a 11 de fevereiro de 1992 Morna foi filha de nativos havaianos e a sua mãe Lilian foi considerada uma das últimas caunas tinha como sacerdote que curava apenas com as palavras Morna também foi massagista durante 10 anos em sepais de hotéis no Havaí ela ensinou esta técnica ao doutor Ia Kialaka New Len que foi o seu ajudante durante uma década o doutor Eu Len foi trabalhar num hospital estatal do Havaí onde ficou durante 3 anos foi responsável pelo pavilhão psiquiátrico quando se encontravam doentes mentais e criminosos perigosos a pintura das paredes não se fixava muitos ruídos noturnos estranhos assombravam o local os funcionários andavam encostados às paredes para não serem atacados pelos pacientes e muitos pareciam com problemas de saúde nenhum outro psicólogo conseguiu permanecer no emprego por mais de um mês Com a técnica da identidade própria o doutor Helene obteve êxito no seu trabalho curando os 40 pacientes aos poucos as solitárias foram sendo desativadas foram introduzidas atividades lúdicas o número de visitas aumentou reduziu-se o uso de camisas de forças e foram introduzidas atividades profissionais esta história ganhou força com o livro de Joy Vital Limite Zero que tornou a técnica mais conhecida O Pono Pono é uma técnica praticada pelos Kaunas há 3.000 anos os sacerdotes decidiram ensiná-la à sociedade a fim de curar os seus maus no sistema Una todos deviam participar no processo de transmutação e cura sendo um processo interpessoal mas esta atividade era adequada a um povo espiritualizado conectado com a natureza e consciente da igualdade entre as pessoas perante o divino assim como da interconexão entre tudo e todos agora como adaptá-la para a sociedade moderna individualista e que corre contra o tempo no Pono Pono da identidade própria devemos admitir plenamente a responsabilidade para nós próprios sendo um processo intrapessoal nesta técnica só uma pessoa capaz de se admitir inteiramente responsável pelos maus consegue transmutar todas as memórias do paciente e de pessoas envolvidas com o facto em questão é uma técnica que pode ser exercício em qualquer local desde que o terapeuta esteja em silêncio e com a mente focada na limpeza de memórias e é feita por uma só pessoa não dependendo de outras a adaptação do antigo Ho'oponopono praticado no sistema UNA para o Ho'oponopono da identidade própria realizado por Morna foi essencial para esta técnica fosse bem recebida na nova sociedade se enraizasse e estivesse adaptada às necessidades da atualidade sendo algo prático independente e eficiente vantagens e benefícios do Ho'oponopono esta técnica de curavaiana só pode ser compreendida verdadeiramente após a sua prática de início é-nos difícil perceber como somos igualmente responsáveis por tudo o que está à nossa volta e não apenas pelos nossos sentimentos e pensamentos mas também pelas atitudes e comportamentos de outras pessoas e até mesmo por desastres mundiais a técnica permite-nos aceitar a nossa responsabilidade pelo que acontece na realidade e não atribuir simplesmente culpas ao próximo quando se começa a praticar sem querer controlar os resultados deixando o ego de lado e recebendo respostas e transformações inspiradas pelo divino a pessoa percebe o poder deste método e porque é que o Ho'oponopono está a ser cada vez mais difundido de acordo com Max Friedon-Long psicólogo e investigador da prática de Zunas não precisamos desistir da nossa fé no seguimento da aprendizagem desta nova técnica podemos continuar a seguir a nossa religião e até outras práticas como o rei pois o Ho'oponopono não é a verdade absoluta existem outras verdades mas podemos juntá-lo ao nosso cotidiano com muitas vantagens e benefícios analisemos estes pontos positivos da técnica primeiro ponto simplicidade e praticidade o Ho'oponopono é uma técnica simples e prática de ser executada a única coisa que fazemos nesta técnica a partir do momento em que nos responsabilizamos plenamente por tudo à nossa volta é curar em nós próprios o que pode estar a acontecer para que uma situação ou acontecimento tenha surgido na nossa vida para isso a única coisa a fazer é repetir as palavras sinto muito perdoa-me amo-te e obrigado por algum tempo até que sinta o assunto desgotado pode fazer por quanto tempo quiser e repetir o assunto se necessário até que note melhorias portanto é uma técnica que pode ser feita em qualquer lugar e horário e não precisamos de nenhum equipamento ou preparativos para a sua realização segundo ponto rompe tempo e espaço apesar de Ho'oponopono ser empregado no presente assim como a filosofia una a sua filosofia da origem ele trabalha o passado e o futuro de qualquer forma esta técnica trabalha com memórias que são adquiridas ao longo da vida e até mesmo de vidas passadas trazendo benefícios para as nossas vidas e novos caminhos que se abrem assim Ho'oponopono acaba por atuar no momento passado presente e futuro atua multidimensionalmente já que a energia trabalha na quarta dimensão que não tem tempo e espaço e traz benefícios para a terceira dimensão terceiro ponto holístico holístico vem do cabulário grigo holos que quer dizer total ou seja a energia agente na técnica do Ho'oponopono atua na totalidade do ser no corpo físico emocional mental e espiritual o doutor Helene provou a eficácia desta técnica para a psique curando de toda uma clínica de pacientes psiquiátricos trabalhando individualmente cada caso das pessoas ali internadas muitas doenças físicas foram curadas pela própria morna que aperfeiçoa Ho'oponopono e o introduziu na sociedade um sentimento pode ser mudado quase instantaneamente com a repetição das quatro frases mantras integrantes do Ho'oponopono o importante é aplicar a técnica repetitivamente na situação em questão para que se possa esvaziar a mente abandonando a memória e dando espaço à inspiração e o divino poderá atuar em qualquer corpo no que respeita ao tratamento podendo eliminar hábitos antigos ou padrões de pensamento e emoções que fazem parte de uma memória e ao transmutá-los na espaço ao vazio assim a conexão com a divindade é facilitada para que ela possa atuar em qualquer segmento da vida da pessoa quarto ponto não tem polaridade de seguro todos nós temos energia yin e energia yang podemos apresentar desequilíbrios energéticos e revelar uma predominância de um dos tipos de energia uma pessoa que apresenta mais energia yin pode exibir comportamentos de desânimo apatia melancolia depressão enquanto uma pessoa com predominância yang pode revelar traços de impaciência intolerância irritabilidade agressividade e hiperatividade existem técnicas polarizadas que podem potencializar o efeito do desequilíbrio apresentando um resultado negativo se empregada erroneamente no caso do oponopono a pessoa esvazia-se para que desta forma entre em conexão com a divindade e possa atuar através da inspiração o beneficiário da prática pode ser próprio praticante ou outra pessoa assim a energia canalizada varia de acordo com cada situação dando resposta à prece que foi feita baseada na fé de uma força maior 5º ponto expansão da consciência utilizar o método oponopono da identidade própria demorna simeona antes de tudo é utilizar quatro mantras poderosos baseados na energia do reconhecimento do perdão do amor e da gratidão durante a prática além de sentir o poder destas palavras a atuar na sua vida o leitor vai perceber dentro de si mudanças instantâneas de sentimentos e conforme for adquirindo uma maior compreensão dos mantras irá dar-se conta de um aumento significativo da força empregada ao repetir as palavras sinto muito perdoa-me ame-te sou grato a pessoa passa a perdoar mais a amar mais e a agradecer mais por tudo na vida com o tempo a prática passa a ser natural e pode ser utilizada a qualquer momento de acordo com o meu pai Johnny de Carli e já alguns dos benefícios da expansão de consciência redespertar a nossa ligação espiritual com o Criador alargar os nossos horizontes expandir a conexão com o nosso eu superior aumentar a compreensão dos mistérios da vida aumentar a sensibilidade desenvolver o sacro cardíaco e fazer crescer a consciência de amor e a capacidade de ajudar de forma incondicional tal como usamos a expansão de consciência para o Reiki podemos aplicar o mesmo conceito no Ho'oponopono tendo em vista que ambas as técnicas possuem objetivos e consequências em comum Ho'oponopono é a realização espiritual pois reconhece a pessoa como a fonte criadora sexto ponto não é uma religião Ho'oponopono é um método originário dos xamãs que foi reformulado por Morna é difundido à sociedade a fim de melhorar os problemas da humanidade a cada dia ganha mais o conhecimento e até é utilizado em cursos de outras áreas por exemplo no domínio financeiro ninguém precisa deixar a sua religião ou o seu credo porque passou a praticar Ho'oponopono não existe uma verdade absoluta existem sim verdades o que surgiram à semelhança do psicólogo Max Friedon é somar esta técnica ao resto da sua vida e não abandonar a sua religião ou práticas presentes na sua vida continua a fazer o que faz desde que esteja de acordo com as leis divinas e pratique Ho'oponopono só poderá realmente compreendê-lo quem praticar sugiro que o pratique para pensamentos que não gostaria de ter no momento em que pensar repita algumas vezes sinto muito perdoa-me amo-te sou grato e após essa prática sinta a diferença dentro de si próprio sétimo ponto não desgasta o terapeuta muitas terapias desgasta um terapeuta por este doar parte da sua energia vital energia Ki o desgaste contínuo do doador sem a devida reposição de energia tende a deteriorizar o seu sistema imunológico defesa natural do corpo contra doenças e pode também desequilibrar a pessoa emocional mental e espiritualmente assim como o Reiki o Ho'oponopono não desgasta a pessoa que executar a prática para outra pessoa o praticante não utiliza a sua energia vital mas entra em conexão com a divindade para que através do seu eu superior conectado energize o eu superior de outra pessoa uma vez que este seria a centelha divina uma parte de divindade que todos possuímos e que nos torna interconectados mostrando-nos que todos fazemos parte de um todo oitavo ponto autotratamento na maior parte das técnicas não pode ser auto-aplicação o Ho'oponopono pode ser aplicada à sua vida e à vida de outra pessoa qualquer que seja a questão tanto física quanto emocional mental e espiritualmente a energia divina poderá atuar em quaisquer circunstâncias curando e inspirando as pessoas temos casos bem-sucedidos de doenças para as quais a princípio não havia cura ou então doenças mentais pode ser aplicado no dia-a-dia e no trabalho para melhorar os negócios e as finanças independentemente de ser dirigida ao leitor ou a outra pessoa próxima esta técnica é indicada a todas as situações em que o objetivo final esteja de acordo com amor humildade perdão e agradecimento nono ponto sem diagnóstico o Ho'oponopono não existe diagnóstico da patologia ou a disfunção para que um tratamento ou pedido de transmutação seja bem sucedido isso acontece porque a energia divina é uma energia inteligente penetra no corpo do receptor e por meio dos meridianos energéticos e chakras dirige-se até à causa ou à origem dos equilíbrios ou enfermidades o diagnóstico é uma prerrogativa médica o terapeuta que o realizar estará a exercer ilegalmente medicina com implicações jurídicas pesadas previstas pela lei tais como o charlatanismo e o coronerirismo afinal para que um diagnóstico seja realizado com competência e sucesso a pessoa deverá dedicar anos da sua vida ao estudo da anatomia da fisiologia e de bioquímica décimo ponto não se torna obsoleto agora vem-me a lembrança ao primeiro poema do imperador Meiji escolhido por Mikau Uzui a lua ocorre uma profunda mudança porque tanta gente partiu deste mundo mas a lua numa noite de outono permanece sempre a mesma o imperador refere-se à lua porque esta possui fases tal como a vida de cada um de nós e as civilizações também o outono é uma época de mudanças nas plantas nas folhas do mesmo modo há mudanças na evolução da terra e nos seres humanos mas quando diz que a lua de outono permanece a mesma quer dizer que aquilo que vem de Deus não muda a energia do cosmos do divino sempre foi será a mesma enquanto as coisas dos homens mudam um simples computador por exemplo por mais desenvolvido que seja tecnologicamente em dois anos torna-se ultrapassado a prática do Ho'oponopono é milenar foi muito utilizada pelo povo cauna pelos chamãs mas só agora está a ser reconhecida pela humanidade pois foi-nos revelada há pouco tempo ponto número 11 beneficia qualquer ser vivo algumas técnicas não poderiam ser efectuadas em plantas ou animais já o Ho'oponopono pode trabalhar com toda a criação divina com tudo o que faz parte da vida e envolve pessoas e seres vivos podemos até praticá-lo para plantas florestas e animais já que a energia utilizada é universal e a todos pertence assim sendo a energia do Ho'oponopono como no Reiki trabalha à distância uma vez que a energia atua a partir da quarta dimensão e esta não possui tempo e espaço ponto número 12 complementar o método Ho'oponopono pode ser utilizado tanto sozinha quanto combinado terapeuticamente com outras técnicas convencionais da medicina ou até com outra terapia alternativa lembrando que não existe polaridade neste método não interferiria em nenhum trabalho ao mesmo tempo em que canalizaria a energia divina para uma dada doença ou situação momento de prática vá para o seu lugar de silêncio aquiete-se respire mais profundo e lentamente faça a sua oração e repito o mantra 3 eus agora abordarei um dos assuntos que acredito serem dos mais importantes neste livro os 3 eus também apresentarei um diagrama que representa como acontece a transmutação de energia no Ho'oponopono mas antes quero que siga as minhas conexões de pensamentos até chegarmos ao ponto dos 3 eus no livro O Homem e a Sociedade é uma introdução à Sociologia da autoria da professora Maria Della Torre são presentes comparações muito interessantes entre os homens e os animais em sociedade se ao observar um cão nascido e criado no Brasil encontrar um cão nascido e criado no Japão por exemplo ambos conseguirão comunicar-se caso queiram à semelhança dos pássaros e de outros animais da mesma espécie por outro lado o leitor ser humano nascido em dado país terá dificuldades em comunicar-se com outro ser humano de outro país a não ser que tenha conhecimento do seu idioma analisando agora estas informações observamos que o ser humano é o único capaz de se estudar e decidimos desenvolver em qualquer assunto que desejar é o ser mais desenvolvido intelectualmente do planeta Terra mas apesar disso ele é o ser mais dependente de outro da mesma espécie por isso digam o que seria de um engenheiro civil sem um pedreiro nós seres humanos dependemos uns dos outros para sobreviver precisamos dos engenheiros dos pedreiros dos médicos dos funcionários de limpeza das manicuras dos cabeleireiros dos professores dos investigadores e das secretárias agora a sua personalidade seria diferente se por acaso tivesse nascido noutro país assim podemos perceber melhor como a nossa cultura nos influencia e principalmente quem está mais perto a nossa família da mesma forma que a família influencia o nosso caráter os acontecimentos que ocorrem na nossa vida com o decorrer do tempo também ficam enraizados na nossa memória sobre o consciente isso faz com que tenhamos um padrão de comportamento e determinadas reações das situações na nossa vida é certo que uma mesma situação apresentará reações diferentes por parte de duas pessoas uma situação que pode estressar alguém pode não significar muita coisa para uma pessoa que vai lidar com a questão com toda a tranquilidade tudo depende da memória inconsciente de cada ser humano e que importa isso para o Pono Pono este é o ponto a que querias chegar mostrar em essência a personalidade de cada um e que todos nós possuímos padrões de pensamentos e comportamentos que fazem parte da nossa memória o Pono Pono defende que precisamos limpar as nossas memórias transmutando-as para que entremos em contato com o divino através do vazio e o divino pode mudar a sua forma de encarar a vida pode mostrar soluções para que parecia não ter saída mesmo que tudo na vida passe pode apresentar-lhe uma forma divina de fazer encontrar uma solução mais adequada mais sábia mais equilibrada e que abrirá portas para algo novo que transformará o leitor e a sua vida se uma pessoa ficar presa nas suas crenças inflexível durante novas ideias ou mudanças encontrará mais dificuldades ao longo da vida pois já está armada já possui a resposta à sua forma de serem dadas situações e desta forma não consegue mudar o resultado se os fatores já estão predeterminados por isso às vezes encontramos pessoas que há anos buscam a felicidade sem nunca deixarem de se queixar de que nada muda e a cada dia que passa a tristeza aumenta é preciso deixar o espaço vazio para que coisas novas novas aprendizagens e formas de pensar entrem na sua vida e de facto a transformação ocorra limita-se e agora retornamos o assunto dos três eus e vamos perceber como o Oponopono nos explica esta teoria que Osho já vivia e explicava o mestre é um espelho vazio nós somos formados por três eus o eu básico ou puni ilipini também chamado mente subconsciente onde se encontra todas as memórias da nossa vida e até de vidas passadas que seria o nosso inconsciente também chamado mente consciente o nosso ego consciente que quer manter o controle e por fim o nosso eu superior ou a nossa mente superconsciente que é a centelha divina entrar em contato com a makua é restabelecer o religar palavra que vem do latim significa ligar novamente ou seja restabelecer esta ligação é entrar em contato com a nossa essência e acima do eu superior temos a fonte divina do infinito também chamada inteligência divina e o doutor Heolen estes são os quatro elementos do Ho'oponopono da identidade própria envolvido por Morna Simeona a princípio os quatro membros do Ho'oponopono da identidade própria são considerados o estado inicial do vácuo ou seja o vazio pois esta é a essência da criação divina uma vez que tudo o que os cientistas sabem é que antes da explosão do Big Bang não havia tempo nem espaço dizendo ser difícil afirmar se havia algo anteriormente no Big Bang gerou-se uma imensa massa compacta com altas temperaturas que por fim explodiu na grande explosão o Big Bang e a partir daí o universo foi-se expandindo as partículas foram arrefecendo e formando estrelas e galáxias sabe-se que esta expansão continua e que as galáxias continuam a afastar-se umas das outras assim é tido como verdade que o universo veio do vazio o vazio é o alicerce de todo o cosmos é também chamado vácuo ou estado zero de acordo com o doutor Helen é o estado que antecede a inclusão de uma inspiração procedente da fonte divina para a mente subconsciente experimento conectar-se e esvaziar a mente ao procurar uma resposta tira as suas próprias conclusões quando as memórias estão a atuar deslocam este vazio e impedem que as inspirações aconteçam como diz a precursora do Aponopono da identidade própria Morna Nalakmaku Simeona limpem apaguem e encontrem o vosso próprio Shangri-La onde? dentro de vós próprios no mundo ocidental Shangri-La refere-se a um paraíso terrestre oculto ou pode ser entendido como harmonia paz e felicidade qualidades que estão no nosso interior e que muitos passam a vida a buscar embora seja algo que já nos pertence os diagramas a seguir foram feitos com base nos diagramas criados por Dr. Helene e por Joy Vital apresentados no livro Limite Zero o próprio dos diagramas representa os 3 euros no estado do vácuo do vazio os 4 membros do Aponopono de identidade própria Unipili desta forma quando uma se move a outra acompanha existem apenas duas formas de nós seres humanos agirmos ou agimos de acordo com a nossa memória ou agimos por inspiração só uma destas formas pode estar no comando da mente subconsciente em determinado momento e mesmo que as memórias atuantes repetidamente desloquem o vazio elas não destroem o vazio pois como pode o vácuo ser destruído é simplesmente indestrutível por isso ao transmutar uma memória esta energia encontra-se sob uma nova forma dando lugar ao vácuo ao vazio ao nada o segundo diagrama representa o esquema das operações de identidade própria agindo pelo estado de inspiração ou pelo estado de memórias em repetição a mente consciente o ano possui duas formas de atuação pode decidir entre iniciar o processo do Aponopono transmutando as memórias ou pode atuar de acordo com as memórias agindo através dos pensamentos apresentando ações pré-moldadas pelo caráter ou culpando se o leitor decide praticar o Aponopono a seguir explicarei como se dá este processo de transmutação e inspiração observe este terceiro diagrama o primeiro passo é crer pois assim irá iniciar o processo da técnica isso quer dizer que entre em contacto com o Rauma Kua mente superconsciente pedindo que ela transmute a energia desta memória Rauma Kua reconhece então que a sua mente inconsciente Unipili é totalmente responsável por tal memória assim o seu pedido sai da mente consciente o ano e vai para a mente inconsciente Unipili despertando as memórias em questão para serem transmutadas da sua mente inconsciente Unipili a memória vai para a sua mente superconsciente Rauma Kua que revê o seu pedido e busca uma solução uma vez que é ligada à fonte divina e estão em perfeita sintonia a fonte divina recebe a informação como se revisse a ação da fonte superconsciente e envia para baixo a resposta já transmutada à mente superconsciente que por sua vez vai para a mente consciente desta forma o leitor obterá respostas e soluções que ao chegar à mente subconsciente neutralizam as memórias designadas que deixam o vazio por a energia ter sido transmutada pela fonte divina o diagrama abaixo refeça a neutralização da memória agora uma dica para ajudar a não condicionar a sua mente consciente a possuir mais memórias permita-se gostar de uma cor diferente de uma comida diferente de um andar diferente de falar de uma forma diferente sendo livre para o novo sendo livre para inspirar-se quando tiver alguma dificuldade procure não julgar e não se preocupar e sim esvaziar-se se fizer julgamentos o Ho'oponopono não irá funcionar pois o Ho'oponopono é energia e qualquer tipo de bloqueio pode interromper um fluxo energético momento de prática vá para o seu lugar de silêncio aquiete-se respire mais profundo e lentamente faça a sua oração e repita o mantra se já conseguiu algum resultado perceba-o e agradeça trabalho no outro pedido as sete dimensões espirituais a palavra dimensão do latim mêncio onis significa medida o sete é um número expressivo na organização do universo na Bíblia diz-se que o mundo foi criado em sete dias a semana tem sete dias existem sete notas musicais sete cores do arco-íris sete camadas atómicas as dimensões estão dentro de uma da outra como as matrióscaras russas os níveis dimensionais são na verdade diferentes valores de comprimento de onda para mudar de uma dimensão para a outra a diferença está simplesmente entre o comprimento da sua forma de onda básica assim como ao mudar de estação do rádio encontramos uma nova frequência um novo comprimento de onda se fôssemos capazes de mudar o comprimento de onda da nossa consciência mudaríamos o padrão do nosso corpo e desapareceríamos desta dimensão reaparecendo noutra dimensão com a qual estivéssemos em sintonia é difícil ter a visão das dimensões mesmo porque se trata de algo que foge à nossa visão clara com exceção dos videntes e clarividentes os quais mesmo assim não têm acesso a todas as informações a dimensão superior tem sempre consciência das dimensões que estão abaixo dela do mesmo modo que nós que vivemos na terceira dimensão podemos perceber perfeitamente a primeira e a segunda a primeira dimensão é relativa ao comprimento nela encontram-se animais rastejantes como lesmas minhocas e outros seres rastejantes estes animais unidimensionais não possuem sentimentos e consciência possuem apenas sensações como calor e frio vontades e não criam conceitos a segunda dimensão é relativa à largura nela encontrarão-se animais como cães girafas ou gatos apesar de os gatos serem animais bidimensionais eles possuem consciência de dimensões superiores os animais bidimensionais possuem diferentes graus evolutivos além de serem portadores de sensações eles comunicam-se por meio dos cinco sentidos a terceira dimensão é o nosso mundo físico bidimensional o mundo dos seres humanos encarnados além de nos comunicarmos por sensações e pelos cinco sentidos também nos comunicamos por conceitos temos consciência de que a quarta dimensão é a dimensão espaço-tempo considerando-se que de acordo com Albert Einstein espaço e tempo são relativos pois não há tempo e espaço é nesta dimensão que se encontram as formas pensamento bem como fenómenos como a telepatia ou vai negar que nunca pensou em alguém e essa pessoa lhe telefonou naquele mesmo instante é também o chamado mundo etérico onde encontramos o nosso corpo vital mais conhecido como aura divide-se em duas regiões a inferior onde se encontram elementos negativos e a superior positiva onde se encontram os elementos da natureza a quinta dimensão é relativa à eternidade e divide-se entre dois mundos o astral e o mental o ego não consegue atingir esta dimensão para ter consciência e domínio desta é necessário transcender o ego fazemos a passagem da terceira para a quinta dimensão através de pensamentos palavras e percepção o lado positivo do ego é que a partir dele são criadas as entidades das pessoas gerando as diferentes personalidades se são diferentes não estão unificadas estão na terceira dimensão a sexta dimensão é conhecida também como causal nela encontramos a semente do corpo e do mundo causal assim como a nossa essência é a sétima dimensão é o universo absoluto é a dimensão que circunda todas as outras o importante é ver que tudo está junto e dentro de um todo e que todos juntos manifestamos a realidade por isso no Ho'oponopono assumimos toda a responsabilidade de pensamentos e ações próprias e do próximo dado que só assim conseguiremos atingir o nível de consciência necessário para a prática e a efetivação do Ho'oponopono é uma técnica que trabalha em dimensões que fogem ao nosso entendimento perfeito a partir do momento em que admitimos a responsabilidade por tudo encontramos uma paz interior que se reflete ao redor o problema está em nós e ao mudarmos a nós próprios podemos mudar o próximo resolvi falar um pouco das dimensões porque na primeira vez em que assisti a um seminário de Ho'oponopono não conseguia compreender a técnica por completo aprendi que deveria tomar como ponto de partida a minha responsabilidade por tudo e o próximo não existia e que a outra pessoa é um reflexo meu não me foi dito nada acerca das dimensões mas vinha-me constantemente à mente que tudo estava interligado terceira dimensão que todos somos um quinta, sexta e sétima dimensões e que portanto era possível curar o outro ou uma situação com palavras e orações de luz quarta dimensão num segundo momento em que tentei aprofundar a técnica aprendi uma simples metáfora que me deu uma visão melhor sobre as dimensões comparemos algumas dimensões já a mão os dedos são a terceira dimensão representando a sociedade o dorso da mão é a quarta dimensão onde são os nossos pensamentos que fazem a ponte para a quinta dimensão a partir desta já fazemos quarto de um todo também podemos comparar este entendimento sobre as dimensões com um compasso cujas pontas seriam a terceira dimensão e se encontram num só ponto na parte superior possuímos sete corpos físico emocional mental espiritual etérico padrão causal e celestial percebe-se que eles estão diretamente ligados às dimensões proporcionalmente tal como os chakras a primeira dimensão referente ao corpo físico possui apenas a matéria como as lermas a segunda dimensão referente ao corpo emocional já possui emoções como os cães a terceira dimensão refere-se ao corpo mental os homens que já se comunicam por conceitos e ideias a quarta dimensão refere-se ao corpo espiritual onde se encontram as palavras e os pensamentos o som a nossa aura a nossa energia vital a quinta dimensão relaciona-se com o quinto corpo o etérico padrão reprimetendo-nos para a eternidade e começando a unificar-nos ao todo a sexta dimensão liga-se ao corpo causal em que encontramos a nossa essência a nossa causa é a sétima dimensão relaciona-se com o corpo celestial em que somos todos um ao estudar Osho percebi que ele possui algumas nomenclaturas que diferem mas a explicação é a mesma pois tudo é uma coisa só só muda a nomenclatura quando Osho explica os chakras e os sete corpos deixa claro que cada chakra possui o seu lado luminoso e sombrio e que precisamos de aprender a utilizá-los da melhor maneira possível trascendendo-os isso não quer dizer que uma pessoa iluminada não tenha uma reação agressiva acionando o seu chakra básico em determinado momento se um familiar seu estiver a correr perigo podendo ser atacado por um animal selvagem ou um criminoso essa pessoa utilizará as potencialidades do chakra básico de sobrevivência de reflexo e até mesmo de agressividade se for preciso e isso não fará dela uma má pessoa uma pessoa que tiver transcendido o ego terá atingido o seu quinto corpo ao entrar em meditação quando a Kundalini despertar e interligar os chakras ao passar pelo quinto chakra que só é atingido depois de possuir o ego transcendido a pessoa começa a ouvir hum o som do universo quanto mais a Kundalini subir mais alto e nítido o som será passando pelo sexto e sétimo chakras ao desenvolver e ultrapassar o sétimo chakra a pessoa interliga-se com o universo atingindo o nirvana a iluminação explico isto para se tornar mais claro como e por que motivo a partir do quinto chakra começa a existir a unificação do ser como o todo acredito que agora se possa perceber melhor a funcionalidade do Ho'oponopono pois apesar de não termos a resposta de todos os mistérios o que já foi desvendado pode deixar-nos um pouco mais conscientes não só da técnica mas também do nosso universo consciencialização para a prática vamos discutir mais alguns aspectos antes de pôr as novas práticas em uso somos campos vibracionais feitos de informação que se configurou na terceira dimensão para nós mesmos como o desdobramento noutra dimensão que está dentro de outra metáfora das matrioscas cada um tem uma visão da realidade e assim forma-se a própria realidade é possível haver transferências entre campos vibracionais e a partir deste conceito temos duas questões fui eu que criei ou fui eu que atraí mas e o libravíquio das pessoas onde entra? para Ho'oponopono a questão é irrelevante pois considera-se que tudo o que se vive é na realidade uma manifestação do subconsciente um reflexo interior tudo o que está fora é reflexo do que está dentro quando se dá uma opinião esta resulta de toda a informação subconsciente da memória da pessoa dado que é o subconsciente que dá o sistema de crença ao consciente mesmo que a pessoa tenha criado ou atraído a situação o livre-arbítrio é o que se pode interromper numa inspiração de acordo com Jeffrey Schwartz autor do livro The Mind and the Brain o nosso livre-arbítrio é a nossa vontade consciente que pode cancelar um impulso que se origina no inconsciente ou seja ele encontra-se depois do impulso e antes de agir tratando agora da rejeição no que diz respeito a uma pessoa que não lhe agrada ela pode apresentar uma grande probabilidade de possuir um traço semelhante ao seu mas que está na sombra das duas pessoas e que por isso não é identificado as pessoas naturalmente não fazem esta ligação já um ídolo em que a pessoa se projeta pode possuir traços semelhantes pessoas conscientes deste processo podem fazer esta leitura facilmente por trás de um monstro existe uma sombra e quando a máscara cai a visão sobre ele muda o ponto é que tudo o que rejeitamos volta-se ou a forma de sombra porque a rejeição interrompe o fluxo energético o que faz a energia parar de circular e cria um nó energético então rejeitar uma pessoa que não lhe agrade pode trazer mais contacto com ela por ironia de destino será e se não for com ela poderá ser outra com os mesmos traços na verdade encaramos uma sombra que está em nós mesmos a única forma de libertar este sentimento ou relação problemática que vem à tona é olhar para ele com outros olhos transmutando esta energia através do perdão e do amor só o amor liberta muitas vezes não percebemos o problema por não verbalizarmos se já fez psicoterapia provavelmente já se deve ter dado conta disso e como já sabemos o problema é a chave para o ponopono é a oportunidade de o desatar transmutar precisamos então de pôr o problema numa frase e o delimitar quanto mais específico e sincero for melhor e mais hipóteses teremos de conseguir a resposta desejada através de superconsciente ou de qualquer parte do nosso ser que converse connosco o poder do sinto muito perdoa-me ame-te sou grato o problema existe porque existiu um mau pensamento ou atitude ou porque a pessoa captou pensamentos de campos magnéticos alheios o campo quântico é proporcional ao seu nível de consciência os pensamentos podem estar impregnados de memórias dolorosas de pessoas lugares ou coisas independentemente da causa do problema por isso não é necessário para a conclusão da técnica o essencial é definir o problema depois de este ser definido a primeira coisa a ser feita é uma prece inspirando-se e invocando o universo em seguida é preciso assumir o problema seja dentro do ponopono individual ou dentro do ponopono em grupo e depois arrependendo-se do problema que foi gerado na sua realidade ao pedir perdão é como se aceitasse o problema e depois disso o transmutasse com a energia que liberta a energia do amor o doutor Helene desenvolveu uma forma simples de alcançar tudo isto através da combinação das frases sinto muito perdoa-me amo-te sou grato esta sequência são frases essenciais de comunicação direta com o humor básico quando dizemos sinto muito estamos a assumir a responsabilidade do problema ao dizer perdoa-me estamos a aceitar o problema não estamos necessariamente de acordo com ele mas aceitamos-o reconhecendo o que aconteceu com as suas devidas razões mas que tal situação já não nos atinge ou deixou de ser um padrão de pensamento necessário na nossa vida ao encarar o problema a dor vai-se dissolvendo pois ela só pode ser transmutada quando é reconhecida quando dizemos amo-te transmutamos a energia bloqueada que é o nó energético que causa o problema libertando-a o amor contraria a baixa autoestima levando o padrão vibracional a sensação de impotência baixa o padrão vibracional e levando ao religar que seria a conexão com a essência divina e ao dizer sou grato expressão de gratidão agradecemos por já sentir o desejo realizado é o reconhecimento pela benção que devolve esta energia ao todo já que a partir da quinta dimensão somos todos um por sermos todos um purificamos em nós mesmos o problema momento de prática vá para o seu lugar de silêncio aquiete-se respire mais profunda e lentamente faça a sua oração e repita o mantra perceba que já está mais consciente do que o processo ponha a intenção primeira prática respiração ra ra significa divino ou seja tratar-se-ia de uma respiração divina no avai significa o sopro e a água do divino por meio da respiração ra consegue-se produzir maná é uma respiração profunda e lenta em que inspiramos protemos o ar inspiramos e sustemos a respiração fazendo uma respiração profunda pelo nariz o ar passa por todas as glândulas chegando ao chakra básico e equalizando todo o campo nesta respiração é importante inspirar também pelo nariz para fechar este ciclo possuímos glândulas referentes aos seguintes chakras chakra básico suprarrenais chakra umbilical gónadas glândulas sexuais femininas e masculinas ovários e testículos chakra duplex solar pancreátricas chakra cardíaco timo chakra laríngeo tiroide e paratiroide chakra frontal pituitária chakra coronário pineal ou epífise o seu primeiro treino pode ser feito com a respiração A uma vez que ela é simples e eficiente e falo A assimilar a técnica pois cancela memórias esta respiração pode contribuir para curar o estado de depressão depois de dizer ou pensar na prece ou no seu pedido inspire repetindo em pensamento as quatro frases sinto muito perdoa-me ame-te sou grato em quatro tempos sustenha a expiração por quatro segundos inspire em quatro tempos repetindo novamente as frases e sustenha a expiração por mais quatro segundos inspire novamente começando de novo o procedimento repita isto dez vezes resumindo profunda e lentamente inspirar mais quatro frases reter por quatro tempos expirar mais quatro frases reter por quatro tempos RÁ gosto particularmente soltar todo o ar com o som RÁ existe uma segunda possibilidade quanto à expiração RÁ com as mãos faça o procedimento descrito nas imagens a seguir formando o símbolo do infinito enquanto o polegar é o divino o indicador representa-nos a nós e o dedo médio foi introduzido para representar os políticos para fazer a limpeza destes durante a respiração quando perceber que a respiração e a contagem se tornam mais fáceis vai aumentando o tempo de inspiração que retém inspira e retém novamente chegando à contagem de sete em cada ciclo é importante não forçar para não hiperventilar o que causaria de malestar momento de prática vá para o seu lugar de silêncio aquiete-se respire mais profundo e lentamente faça a sua oração e repita o mantra pratique a respiração RÁ após o pedido orações as orações podem ser feitas tanto praticando a respiração RÁ como repetindo apenas as quatro frases sinto muito perdoa-me ame-te e sou grato tanto um procedimento como o outro mostram-se poderosos a respiração A é excelente na produção de mana enquanto as frases do Dr. Heolen se tornaram um mantra dentro da técnica trabalhando aceitação perdão transmutação e gratidão por isso como foi explicado no capítulo anterior juntaram-se as duas técnicas o que é uma das opções de uso a seguir apresenta algumas orações que podem ajudá-lo a especificar o problema na prece Primeira oração Relacionamentos Divino Criador Pai Mãe Filho em um Se eu a minha família os meus parentes e ancestrais ofendemos dizer o nome de alguém a sua família parentes e ancestrais em pensamento palavras atos e ações do início da nossa criação até o presente pedimos o seu perdão deixa isto limpar purificar libertar iluminar todas as lembranças bloqueios energias e vibrações negativas e transmuta estas energias indesejáveis em pura luz e assim está feito esta oração foi criada por Morna Simeona guardiã do segredo e é indicada para relacionamentos de qualquer natureza nesta oração na primeira frase Pai significa Alma Cua Mãe significa Luana e filho em um significa Unipili quando se diz está feito funciona como se fosse um botão de enviar de mensagem encaminhada pois confiamos no nosso eu superior que está em super conexão com a divindade pode acontecer que o leitor se sinta sempre desapontado com alguém a pessoa não tem correspondido em muitas situações às suas expectativas esta oração vai ajudá-lo a não ter expectativas sobre a outra pessoa e fará com que deixe-se magoar em determinadas situações segunda oração arrependimentos doenças acidentes divindade arrepende-me de ter sustentado pensamentos incorretos ou ações que causaram o problema sinto muito por favor perdoa-me ame-te sou grato se for uma situação que o incomoda depois de recorrer ao oponopono o leitor tem a oportunidade de limpar o seu campo ou o campo da pessoa a quem está a direcionar o oponopono terceira oração prosperidade meta procedimento médico divindade limpa e purifica todas as memórias do meu subconsciente que possam ter produzido ou estar a produzir bloqueios ou dificuldades o problema sinto muito perdoa-me por favor ame-te sou grato esta oração é muito importante quando precisa de atingir metas no plano físico quer no que respeita à saúde como procedimentos cirúrgicos ou à construção de uma casa por isso ela acaba por trabalhar não só a limpeza de memórias mas também a prosperidade limpa bloqueios complicações dificuldades energias e vibrações negativas na prosperidade plena e na abundância financeira é importante que o problema seja bem especificado quarta oração problemas gerais doenças acidentes relacionamentos divindade em mim sinto muito por o problema por favor perdoa-me por qualquer que seja o motivo em mim que se manifesta como o problema amo-te sou grato esta oração é mais simples de se fazer pois é baseada nas quatro frases mantras do oponopono e a elas se acrescenta ao problema pode ser usada para qualquer assunto bloqueio dificuldade de aceitar ou permitir o fluxo de criatividade de fé de alegria nas nossas vidas quando não estiver com o seu guia de oponopono para lembrar-lo das preces use esta oração como orar no oponopono existem diferentes formas de se praticar o oponopono como acabámos de ver temos modelos de orações distintos que podemos seguir a conexão passível de ser feita com a divindade que se encontra em nós próprios pode facilitar o processo mas a boa notícia é que podemos estar presos no trânsito e praticar a técnica com igual sucesso os unas perguntavam-se a respeito dos brancos como pode alguém conseguir algo se não produz nada e só perde o pedido una é encaminhado à divindade com o mana produzido em inspiração sinto mais resultados quando produzo mana ou trabalho o envio da mensagem à divindade de alguma outra forma em rituais a estrutura do procedimento para praticar o oponopono de forma mais pura seria local hora e postura é melhor possuir um horário diário e local específico para as meditações pois potencializa ao pedido parar uma prece ação com o que se quer efetuar o desbloqueio pedir em prece para se limpar o problema produção de mana para o eu superior através da respiração doar mana ao eu superior e eu decido através da respiração realização considerar o pedido concedido agradecimento e fechamento reconhecer o pedido concedido ação agir em prol do que se quer mesmo que a solução possa posteriormente apresentar-se por outro caminho uma forma um pouco menos exigente seria aquietar-se interiorize-se para estar preparado para a prática em silêncio e sem distrações sentir o amor é importante sentir o processo deixando de ser algo mecânico sinta o amor no seu coração que está aberto ao perdão pronunciar as palavras de cura sinto muito perdoa-me ame-te sou grato pode ser feito juntamente com o pedido ou segundo as formas que foram ensinadas anteriormente neste livro quanto maior for o bloqueio do que está a pedir maior terá de ser a sua disposição e disciplina na prática o mero pensamento e sentimento pode desaparecer instantaneamente ao praticar sua pona pona mas outros pedidos podem exigir um pouco mais de dedicação o importante é que é possível realizar a prática em qualquer lugar por exemplo dentro do carro enquanto se desloca para o trabalho num horário em que está sempre disponível para esvaziar a mente é importante salientar que a respiração se sobrepõe à intenção ao esvaziar a mente ao encontrar o vazio dentro de si ao confiar na divindade conseguirá limpar as memórias que o impedem de seguir em frente com a memória limpa as suas intenções podem mudar se por acaso não sentir melhorias perceba que as suas ações não estão de acordo com o pedido assim como as palavras e os seus próprios sentimentos primeiramente é preciso querer transmutar perdoar antes de começar o processo e se não sabe onde está exatamente o problema faça o exercício procure descrevê-lo num papel descrevendo os seus pensamentos sentimentos e ações relacionados com o facto em questão desta forma torna-se mais fácil defini-lo perceba onde está a errar e a querer transmutar além de praticar o oponopono mude os seus pensamentos e atitudes referentes ao problema pois é o que está a emitir ao universo que determina a realidade portanto se praticar o oponopono e emitir algo contrário pode não funcionar momento de prática vá para o seu lugar de silêncio aquiete-se respire mais profunda e lentamente faça a sua oração e repita o mantra enquanto faz a respiração HA práticas de purificação a seguir apresenta algumas práticas de purificação aprofundarei apenas aquelas que ainda não foram explicadas anteriormente no livro estas práticas são indicadas pelo doutor Helene no seu curso as práticas não citadas poderão ser encontradas em sites na internet que se dedicam ao oponopono primeira oração de morna simeona a oração original de morna simeona que encontra no início do capítulo 13 é indicada para qualquer tipo de problema se se referir a um relacionamento use o seu nome e o de outra pessoa quando a fizer as pessoas em questão entrarão em contato com a divindade existe no próximo pois está em todas as pessoas que são a extensão do divino criador segundo respiração HA kauna esta prática devido ao facto de produzir maná é indicada sempre que forem repetidas as quatro frases do mantra do doutor Hélène os kaunas acreditavam que a energia maná energia vital é recebida do céu através da prece mas produzida e fortalecida com uma oração feita através da respiração vida capítulo 12 terceiro mantra do doutor Hélène as quatro frases servem para tudo e para todos sinto muito reconhece em si que algo entrou no seu sistema corpo ou mente mesmo que não saiba a razão assuma a responsabilidade pelo problema perdoa-me aceitação do problema mesmo que não concorde com ele amo-te transmuta a energia bloqueada fazendo-a fluir e levando-a a hora ligar sou grato expressão de gratidão e de fé para o bem geral de todos os envolvidos envia a energia de volta à fonte mais por menores no capítulo 11 quarto criar orações específicas para cada problema é importante especificar o problema que esteja a trabalhar portanto em cada momento de prática a não ser que seja o mesmo problema terá de mudar o formato da oração pode utilizar o seu guia de Ho'oponopono para o ajudar mas com a prática irá formulá-las naturalmente no capítulo 13 em que explica o mantra proposto pelo doutor Heolen indica a formulação espontânea quinto respiração Ha segunda fazer a respiração Ha em conjunção com as mãos em laminiscata formando o símbolo infinito em sete tempos nove vezes esta técnica dura aproximadamente três minutos e é muito poderosa para funcionar é importante praticá-la quando estiver parado e concentrado as mãos em laminiscata fecham um círculo de energia e formam uma bola energética sexto água solar azul já deve ter ouvido falar que faz bem beber água exposta ao sol no recipiente azul esta é uma das práticas indicadas no Ho'oponopono o importante é que o recipiente seja de vidro e azul já a tampa pode ser de pano ou um copo evite plástico e metal visto que estes materiais podem liberar toxinas se forem expostos ao sol se não encontrar um recipiente azul pode pintar uma garrafa de vidro ou envolvê-la em celofano azul deixe-se por uma hora ao sol depois pode ou não esperar que arrefeça o nosso corpo é composto por 90% de água e a qualidade desta última influencia todas as nossas moléculas o Dr. Masaru Emoto provou cientificamente por meio da sua pesquisa sobre cristais de água que a água tem memória assim sendo podemos mudar as impressões do corpo a memória celular ingerindo água saudável e com o pH básico acima de 7 o pH básico da água acaba por combater pacificamente a acidez sanguínea que é um meio propício para o desenvolvimento de células cancerígenas e o envelhecimento precoce considerando-se que a água solar azul é uma forma de apagar memórias isto está de acordo com a prática de Ho'oponopono e pode contribuir para o processo de neutralização de memórias fazendo com que alguém emagreça ou combate alguma doença o leitor pode além de bebê-la deitá-la em ferimentos banhar-se com ela usá-la para cozinhar regar as plantas lavar a loiça limpar a casa borrifar o ar o chá o sumo conforme lhe apetecer ingerir água de boa qualidade pode contribuir para a cura acidez estomacal prevenir a artrite as dores lombares as enxaquecas a colite a obstipação a angina a asma a tensão alta a diabetes tipo 2 ou de adultos e o colesterol que são doenças que podem ser causadas por desidratação prolongada 7. Aloa Aloa significa estar na presença alô do divino Ha pode usar-se para pessoas lugares situações e coisas esta palavra tem poder e o leitor ao usá-la estará a imantar o significado na presença do divino em geral as palavras havaianas são formadas por raízes associadas a certos vocábulos que dão origem a palavras com uma ideia ou significados específicos Aloa possui também uma grande lição nas suas letras com princípios caúnas que dando aprendidos nos levam a Deus a ver a vida de forma a estar sempre alerta l de locali trabalhar com a unidade corpo-mente-espírito o de hoiayu honestidade h de ha-ha humilade a de ha-oni paciência e perseverança oitavo mel o mel é um alimento produzido pelas abelhas a partir do néctar das flores a sua fonte portanto já nos traz a energia da natureza equilibra na frequência alfa é o único alimento doce que fornece substâncias nutritivas proteínas vitaminas e sais minerais tais como a vitamina B6 e amina riboflavina ácido pantoneteico e pequenas quantidades de minerais cálcio cobre ferro magnésio fósforo potássio sódio e zinco além disso possui propriedades medicinais e uma ação antibacteriana o mel proponopono apaga memórias e adoça a vida 9. copo d'água a água absorve negatividade e se for descartada transporta a carga negativa absorvida essa água pode ser lançada na terra ou em água corrente encha um copo com 3 quartos de água duas vezes por dia se a situação for muito estressante pode repetir este processo de encher-a e deitar fora mais vezes pode-se pôr o nome de alguém sob o copo levantando-o a agir por inspiração e não por memórias utilizo este recurso durante curso que ministro uma vez que o meu que trabalha flora emoções nas pessoas 10. pilastra de paz do eu novamente utilizando a força da imaginação criativa imagino um tubo de luz que desce sobre si e pense na pilastra de paz do eu ao realizar este procedimento estará a pôr-se automaticamente na irradiação da divindade protegendo-se de todas as vibrações negativas pode pulizá-lo em terceiros ou para uma coisa ou situação basta pensar na pilastra de paz do eu esta técnica é muito poderosa para a proteção em qualquer situação como se o tornasse invisível pois neste espaço não há interferências 10. primeiro pote da gratidão escolha um pote de que gosto e que seja especial para si este será o seu pote mágico da gratidão escreva as palavras gratidão e amor ou apenas gratidão no pote todos os dias escreva algo que vivenciou e que pretenda agradecer num pequeno papel acenda uma vela e faça a sua prática de oponopono poderá também escrever um pedido de algo que deseje na sua vida escreva-o no presente como se estivesse concretizado e agradeça sinta o seu pedido realizado contudo não aconselho que o faça com frequência pois a força do seu pote está em agradecer e não em pedir portanto ganhe força primeiro fazendo esta prática constantemente e quando se sentir preparado comece a sua prática de cocriação décimo segundo oponopono a dois ou em grupo pode praticar oponopono junto de algum familiar ou amigo que queira também praticar mas que ainda não saiba por vezes a pessoa está angustiada e a precisar de ajuda e esta ferramenta é poderosa a melhor maneira de ensinar a prática é segurar nas mãos da outra pessoa e mostrar como funciona comece por perguntar-lhe se ela pretende aprender a praticar junto de si escolha um local sereno podem acender uma vela ao som de música e fazer uma oração pedindo a proteção do vosso espaço se praticar Reiki faça o seu selamento se não imagine a pilastra de paz do eu em redor de cada indivíduo conversem sobre o tema procure sentir se existe alguma reação no seu corpo enquanto escuta a pessoa é nesta reação que se deve focar durante a sua prática naquilo que a pessoa faz sentir imagine que está no lugar da outra pessoa e tente sentir a situação como se estivesse na pele dela identifiquem o problema numa frase mais objetiva algo como sinto muito por identificação do problema perdoem-me por qualquer bloqueio ou vibração negativa que se manifesta com este problema na vida de nome da pessoa eu amo-te canalizem amor para a pessoa e para o problema sinta o amor a sair do seu coração sou grato e manda gratidão para o universo entregando o problema e confiando no poder divino em seguida pode utilizar um japa mala ou fazer duas sequências de um terço católico repetindo o mantra sinto muito perdoa-me ame-te sou grato sugiro que fiquem com uma mão dada e que fique o japa mala na outra mão a outra pessoa coloca as mãos nos seus joelhos para manter a corrente energética imaginem-se a visualizarem uma luz sair do topo da vossa cabeça até o céu e através desta luz todo o problema é canalizado se uma sequência da prática não for suficiente para trazer conexão e paz interior pode repetir-se mais uma ou duas voltas no japa mala esta atividade pode ser feita a dois ou em grupo no final sugiro que partilhem o que sentiram e agradeçam é sempre terceiro lista de transmutação às vezes perguntam-me se no Ho'oponopono pode ser praticado para mais de uma coisa ao mesmo tempo quando inicio a prática gosto de me focar numa só coisa se surge algum problema durante a prática direcione o mantra que estou a repetir para ele também em alguns casos pode ter sido um insight e um problema pode estar relacionado com outro noutros casos posso simplesmente ter-se conectado a este problema e deve direcioná-lo no meu caso prefiro limpar um problema de cada vez para não perder o foco e sentir a energia que envolve um determinado assunto prefiro que aconteça naturalmente mas se por acaso se sente bem focando-se em vários problemas ao mesmo tempo deve confiar na sua intuição assim raramente digo a uma pessoa que não me deve fazer algo que sentiu que deve fazer uma vez que no fundo a essência é de limpeza e purificação e somos todos seres divinos se sente vontade de resolver muitas coisas indico que a escreva num papel mas de forma positiva e afirmativa como se já tivesse resolvido pegue-o no papel e pratique o pono-pono direcionando a limpeza para os problemas sentindo as frases afirmativas listadas na sua mão desta forma existe uma maior força na prática no final pode guardar a folha no seu altar com algum cristal por cima para poder praticar no dia seguinte quando sentir que é o momento queima a folha agradecendo a limpeza práticas de experiências próprias e estudos a seguir abordarei algumas práticas de purificação que aprendi ao longo da vida em vivências e cursos de cosmologia xamânica primeiro japa mala a palavra japa mala vem do sânscrito no qual jabe significa murmurar sussurrar e mala quer dizer cordão colar em diversas culturas e religiões são utilizados japa mala rosários terços a fim de contar mantras ou orações desta forma pode-se entregar a devoção espiritual durante a mantralização conquistando um estado de consciência já considerado transcendental sugiro que sempre que puder pratique o pono pono no seu altar com um japa mala ou terço o terço possui 54 contas e o leitor pode repetir duas vezes quando se termina as 108 contas a mente entra no estádio em que está acima dos pensamentos e consegue estabelecer uma conexão com a unidade neste momento de conexão no pono pono o feixe de energia bloqueio que quer trabalhar é entrega ao universo por isso dizemos que no pono pono transcendemos em vez de dizer que transmutamos como no reiki neste último a energia divina vem até nós no pono pono vamos até à fonte o universo neutraliza a carga das energias dos bloqueios purificando-os e abrindo espaço para uma solução espiritual e equilibrada são 108 contas e uma conta maior que representa a divindade ao passar por ela segure-a com as duas mãos e agradeça profundamente emitindo amor e fortalecendo a conexão com a divindade existem explicações matemáticas e metafísicas para este número de contas se multiplicarmos um por ele mesmo por 2 ao quadrado por 3 elevado ao cubo teremos a equação 1 vezes 4 vezes 27 igual a 108 no alfabeto sânscrito existem 54 letras ou fonemas masculinos e 54 femininos resultando em 108 fonemas de acordo com os Vedas existem 108 linhas energéticas no chacra cardíaco e seria através dele como Yoga atingiria a iluminação o chacra cardíaco une os 3 chacras inferiores aos 3 superiores alinhando a pessoa com o universo desde que os outros chacras estejam equilibrados o número 108 remete para um número de perfeição do universo que nos leva a ele segundo botão on off quando quiser modificar a atmosfera de um ambiente mudar um sentimento por algum pensamento em determinada altura imagine ou até faça a ação de carregar num botão on off pode usar este recurso em caso de conflitos e desavenças ou para mudar o foco de conversas e pensamentos terceiro onda do mar purificadora pode ser real se houver oportunidade de mergulhar no mar ou imaginária se estiver no mar ao mergulhar imagine-se a limpar sentimentos pensamentos e ou situações se estiver em casa ou no trabalho use a sua imaginação criativa para fazer uma onda varrer o ambiente limpando todas as energias negativas se o leitor for reikiano ao realizar uma aplicação à distância pode imaginar após a aplicação do método de redução entre as mãos uma onda a passar por todas as divisões da casa limpando o ambiente a onda pode ter cores como violeta azul ou cor de rosa se precisar desta ferramenta para uma situação menor como sentar-se num banco ou na rua ou atender uma chamada telefónica utilize a sua imaginação criativa para limpar objetos e situações quarto chama violeta nesta técnica imagine-se entrar numa fogueira violeta esta técnica serve para transmutar a energia negativa e trazer paz interior pode-se imaginar a fogueira com uma estrela de Davi no chão quinto sal grosso ponha num recipiente um pouco de alho sal grosso e carvão cubra tudo com sal grosso esta técnica funciona muito bem para proteger o ambiente de mau olhado sexto copo de água com sal grosso encha um copo com água e três porções de sal grosso acenda uma vela de sete dias branca e peça proteção sétimo defumação caso tenha utilizado todas as técnicas de purificação de ambientes e ainda assim esteja a sentir uma carga negativa isso significa que a energia que está estagnada na casa é mais densa por isso sugiro nestes casos a defumação do ambiente tal como se faz nas igrejas podemos defumar o nosso lar e se possível o ambiente de trabalho existem defumadores de incenso que são de manuseio mais simples além de serem bem aceitos em locais menos privados se puder utilize um turibulo com ervas e carvão para acender pode encontrar as sete ervas em casas que vendam velas quanto mais fumo se produzir no ambiente melhor desde que não se foque as pessoas comece de dentro para fora da casa depois de defumar abra todas as janelas e portas para que o fumo saia do ambiente e deixe o turibulo apagar-se fora da casa a defumação é excelente para neutralizar as energias negativas se o ambiente estiver muito carregado talvez sejam necessárias mais defumações com cascas de cebola secas e alho o ideal é fazer a defumação uma vez por semana oitavo velas as velas sempre foram objetos utilizados em práticas que levam o homem a trabalhar os seus mais variados estados físico mental e espiritual independentemente das etnias crenças filosofias ou religiões seja onde for a prática de acendermos uma vela e de lhe darmos um propósito claro deixa-nos na condição consciente de pura conexão com o divino esta prática dá-nos a oportunidade de assumirmos mudanças transformadoras na nossa vida assim dentro das práticas de purificação associadas ao oponopono visualizo também o uso de velas e tal como já foi referido sugiro que primeiramente seja criada uma oração e então acendendo a vela a frase seja entoada repetidamente pelo menos durante os 10 primeiros minutos também é indicado o uso de velas de horas ou até mesmo de 7 dias no caso da vela de 7 dias pode entoar-se a frase nos 10 primeiros minutos mas também sempre que possível durante todos os dias em que ela estiver acesa esta prática faz com que a sua mente seja levada mais vezes ao foco do propósito de purificação conduzindo a uma cura ainda mais efetiva nono tambor o uso de tambores em ritos de purificação faz parte da tradição de muitos povos espalhados por todo o mundo principalmente dos indígenas a vibração atingida pela sonoridade dos tambores quando pulizados com batidas frequentes e ritmadas associadas a um propósito claro e definido leva o homem a estados de relaxamento profundo o que pode auxiliar muito não apenas na cura mas também na purificação dos corpos seja na dimensão física emocional ou espiritual neste sentido abre aqui a possibilidade de uso dos tambores como práticas de purificação associadas ao oponopono a prática sugerida inicia-se com a criação de uma oração que caracteriza a clareza de propósito como divino criador sinto muito por ter aberto portas que contaminaram o meu ser perdoa-me amo-te sou grato por transmutar toda a energia que me assola neste momento purificando-me de seguida entoa em voz alta a frase criada e bata ritmicamente no tambor por aproximadamente 10 minutos durante este período mentaliza repetidamente as 4 frases sinto muito perdoa-me amo-te sou grato momento de prática vá para o seu lugar de silêncio aquiete-se respire mais profunda e lentamente faça a sua oração e repita o mantra escolha uma das novas práticas apresentadas e experimente-a com a vocalização do mantra do doutor Helene procure descobrir com que técnicas se identifica melhor últimas considerações este conhecimento que adquiri e que agora disponibilizo já que chegou a esta parte do livro não se refere a uma verdade exclusiva da técnica oponopono eu própria fujo do radicalismo e do fanatismo procurando entender a vida de forma multifacetada a partir de perspetivas diferentes e por diferentes palavras quando era mais jovem seguia em casa um evangelho espírita foi iniciada no nível 1 do reiki aos 8 anos e depois no nível 2 aos 10 anos aprendendo que poderia enviar energia à distância e que o ki era a energia vital que nos dava vida aos 20 anos frequentei durante um ano religiosamente o budismo do nutirana daishonina e perguntava-me constantemente qual seria a verdade dos diferentes estudos a prática do budismo mostrou-me o que era a fé que era acreditar e atrair a realidade que desejamos para nós não tardei a começar a interligar as aprendizagens e a perceber que muitas vezes havia palavras diferentes para nomear as mesmas coisas até que um dia tive um insight para explicar Deus pensei comigo que o ki seria uma parte da energia rei a energia primordial cósmica que estudamos no reiki a junção do rei e do ki forma uma terceira energia a energia de cura e amor reiki percebi que o rei do reiki era a energia maior a energia do todo em que o budismo acreditava em vez de acreditar num Deus figurativo nesse mesmo dia lembrei-me de que a igreja diz que Deus está dentro de nós sendo ki parte da energia divina que recebemos para viver percebi que Deus dentro de nós nada mais era do que a energia ki a nossa energia vital a nossa energia de vida Deus é a nossa vida e age por meio das nossas mãos pensamentos ações Deus permeia tudo e todos muitas religiões tendem a distanciar o criador das criaturas para o Pono Pono cada um de nós é parte do criador e por isso somos divinos criadores Jesus Cristo possuía uma visão transcendental da existência e sabia que todos estão intrinsecamente interligados numa teia tanto que disse nesse dia compreendereis que estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós Jesus sabia que todos nós somos fruto da paternidade divina certa vez disse que poderíamos realizar os seus feitos e curar com as mãos como ele decorou foi isto que levou Mikau Uzui a procurar uma resposta que culminou na descoberta do reiki utiliza técnica reiki diariamente mas num determinado momento precisei de ir mais longe do mesmo modo que o reiki não é a resposta nem a solução para tudo o Ho'oponopono entrou na minha vida para complementar toda a sabedoria que busquei e Deus permitiu que eu tivesse contacto com o Ho'oponopono desde jovem foi o estudo do Ho'oponopono para entender os seus milagres que me fez compreender melhor o funcionamento da nossa existência e espiritualidade sempre busquei o porquê da vida hoje em dia o reiki e o Ho'oponopono são essenciais para mim deram-me um entendimento divino e expansão de consciência e por isso sou muito grata tudo o que vivemos é uma escolha da totalidade seja feita a nossa vontade quero deixar claro que mesmo com todo o conhecimento adquirido não tenho a resposta para os segredos do universo apenas o melhor entendimento dele sou uma manifestação da fonte divina e por isso tenho o poder de criar toda esta busca pelo autoconhecimento desenvolve a autoprocessão que é o somatório das impressões internas e externas afinal todos os nossos corpos estão interligados esta é a forma de se entender de entrar em contacto consigo mesmo pois caso contrário se não soubemos diferenciar as nossas perceções e emoções ficaremos sujeitos a captar diversas ondas magnéticas que nos rodeiam sem sabermos se estamos a agir por nós ou por meio de captações extrasensoriais compreendendo a nossa junção com o outro com a natureza ou seja com tudo o que existe o nosso conceito de sintonia é ampliado por exemplo os sinais dos animais que o xamanismo abrame quando estamos sintonizados percebemos que não existe vazio entre os seres humanos só a partir da conexão profunda consigo próprio se passa a ter consciência da unidade com a vida cósmica a partir do momento em que se adquire todo este conhecimento deixa de haver lugar para a culpa que é substituída pela responsabilidade um dos princípios do Pornopono criei tal situação ou atraía não importa qual seja a resposta importa sim ter a visão destas possibilidades pois todos nós temos uma solução só depende de nós uma vez que a informação foi transmitida o processo do Pornopono nada mais é do que aceitar a realidade tal como ela se apresenta recebê-la entregá-la ao divino confiar esta é a fé e agradecer guarda a visão confio no processo para o Pornopono sentir culpa não é útil deve sim sentir-se responsável e depois de toda esta informação serão necessários os workshops do Pornopono além de clarificar algumas informações e ensiná-la a praticar melhor para incorporar efetivamente a aprendizagem nos workshops trabalhamos em grupo e quando isso acontece o grupo traz 95% do inconsciente zona a qual o restante 5% da nossa mente consciente não tem acesso em grupo tornam-se nítidos os espelhos por exemplo alguém que não tem tolerância para com o outro simplesmente reflete a intolerância para consigo mesmo um alto índice de julgamento espelha um alto nível de intolerância normalmente nestes casos a criança interior é pesada pois possui um pai ou uma mãe tiranos que não aceitaram bem a personalidade do filho existem pessoas que dizem não ter problemas perante isso perguntamos qual é a sua vida ideal? já existe? não então a pessoa acomodou-se no limite e pode sim melhorar mais a sua vida porque esta busca pela perfeição na verdade é a busca por si mesmo pela essência a conexão com o uno como apregou ao famoso ditado quando rezamos Deus ouve quando meditamos Deus fala momento de prática volta ao capítulo 3 quando defini os seus pedidos veja o que foi trabalhado sinta as mudanças avalie os resultados lembre-se sempre de agradecer as bênçãos recebidas agradecimentos em primeiro lugar agradeço a Deus a oportunidade de contribuir com o meu trabalho para a humanidade um agradecimento aos meus pais Johnny e Valéria pela vida e pelos ensinamentos que abriram as portas da minha consciência ao meu pai e mestre Johnny de Carli e ao meu marido Clayton de Carli de Biazi por me acompanharem durante todo o processo de criação desta obra desde a sua idealização em 2012 agradeço ao João Magalhães por todo o apoio que me tem dado à 2020 editora por toda a dedicação a esta obra finalmente deixo-lhe um agradecimento a si, leitor por receber os meus ensinamentos através deste livro a autora Juliana de Carli agora sou eu a narradora Estrela Violeta que vos fala obrigada por terem ouvido o livro até aqui até ao final por completo estejam atentos às notificações para saberem dos novos ebooks que irei partilhar por aqui gratidão por estarem aqui comigo até breve